O que é que eu era um milagre? Me disseram que eu era um milagre. Fui concebido, apesar de um deal, de 99% de eficácia. Depois sobrevivi ao aborto do meu irmão gêmeo. E, se isso não bastasse, sobrevivi a uma série de tratamentos médicos que deveriam ter me abortado. Ninguém sabia que minha mãe ainda estava grávida. Era um mundo antes do ultrassom. Um mundo de hippies, elves, drogas psicodélicas e do Vaticano II. Por que estou lhes contando isso? Por que acredito que este filme é a razão pela qual eu nasci? Após anos de pesquisa e dois outros filmes relacionados, deparei-me com descobertas chocantes que ajudam a explicar o caos cultural de hoje. E que encontram em sua base o misticismo. Os místicos afirmam que toda sabedoria vem de dentro de você. Que você é Deus. A chamada centelha da divindade. Uma alma imortal. Que estados alterados de consciência revelam a verdadeira realidade. Que tudo é um e todas as religiões levam ao mesmo lugar. Deus está se manifestando em todas as religiões. Às vezes de uma maneira, às vezes de outra. Nós podemos transcender a intensidade das diferentes interpretações pela experiência da unidade que vem através da oração contemplativa. Hoje, muitas universidades oferecem cursos na forma cristianizada de misticismo chamada formação espiritual. Empresas e escolas patrocinam a meditação da atenção plena. Vários estados dos Estados Unidos e Austrália legalizaram recentemente vários tipos de drogas psicodélicas, enquanto o governo dos Estados Unidos financia a sua investigação. A ciência e a religião estão se fundindo, revivendo o antigo sistema de crenças pagão chamado xamanismo. A ayahuasca é descrita como um espírito-avó e eu a conheci. Você sabe que os nossos ancestrais estão por aí, não sabe? Se você estiver aberto, você pode usar isso. Cristo não é um indivíduo. Cristo é um coletivo. Se todos vivenciam a sua própria verdade interior, quem dita as regras? Não há nada para acreditar. Você apenas acredita que aquilo é a verdade para você. De onde veio o misticismo e para onde ele está nos levando? Santos de todas as religiões, nos curvamos a todos vocês. Em um mundo de meias-verdades e lindas mentiras, esta pode ser a informação mais importante que você já ouviu. Mistificado. A ascensão do misticismo e do anticristo. Stephanie era a enfermeira do pronto-socorro. E embora tenha sido criada em um lar cristão, sua fé estava morta. Com quase 20 anos, ela descobriu por um não-membro da família quem era o seu verdadeiro pai biológico. E parecia que todo mundo na cidade de sua infância sabia. Menos Stephanie. Mentiram para ela. Desiludida e irritada, ela não queria nada com religião. Dois anos depois, seu querido avô estava morrendo. E pediu que ela orasse por ele. Além de se sentir perdida, ela também estava passando por um término de relacionamento. De alguma maneira, o capelão do hospital sabia que ela estava passando por dificuldades. Ela precisava de ajuda. E então a convidou para encontrar-se com ele. Ele conseguiu identificar exatamente o que eu era. O que estava acontecendo comigo e que eu não tinha compartilhado com ele. Foi nessa época que eu precisei de apoio espiritual, de algo a mais, sabe? Eu estava muito sozinha e lutando sozinha. Foi aqui que ela aprendeu sobre a oração contemplativa e práticas relacionadas pela primeira vez. Um dos livros que me recomendaram foi o livro de Thomas Keating sobre a oração centralizadora. Um dos livros que me recomendaram foi o livro de Thomas Keating sobre a oração centralizadora. A medida que o som se dissipa, a mesma coisa acontece com os pensamentos. Eles recomendam apenas uma palavra. Seja Jesus ou Deus ou o que quer que seja para aquela pessoa. E ela é repetida até que sua mente fique em branco, como se fosse auto-hipnose. E assim, com Thomas Keating, aprendi como entrar no silêncio, como banir pensamentos da minha mente e entrar naquela quietude e estar apenas presente com Deus. Eu era enfermeira de pronto-socorro em um centro de trauma nível 1. A minha vida era totalmente consumida pelo caos e pela loucura e barulho, trauma, adrenalina. Era muito agitada. Era muito atraente para mim, porque aquilo era um antídoto, uma anti-adrenalina, o anti-caos, sabe? Foi muito, como eu disse, pacífico e conveniente. É como se sua mente ficasse vazia. O cérebro fica calmo. Você absorve toda aquela energia. E você fica querendo mais daquilo. Stephanie buscou uma experiência mais profunda na oração contemplativa, participando de retiros espirituais e aprendendo a caminhar no labirinto. A ideia e propósito dos labirintos parece ter surgido na Mesopotâmia por volta do ano 2000 a.C. A mais antiga datação de desenhos semelhantes a labirintos são encontrados em tabuinhas da Babilônia, que ilustram os intestinos enrolados de animais sacrificados analisados pelos sacerdotes para adivinhação, ou seja, para ler a vontade dos deuses. Por volta de 400 a.C., um labirinto quadrado de caminho único apareceu nas moedas de Creta e, na Idade Média, era normalmente encontrado em forma circular, tornando-se um poderoso símbolo de misticismo. O círculo externo representa o reino físico do tempo linear, enquanto o círculo interno é o reino espiritual atemporal. O caminho tortuoso e giratório é a aparente jornada para o fundo de nós mesmos, sintonizando-nos com Deus, o Eu Superior ou os ancestrais, para obter sabedoria por meio de um estado alterado de consciência. Num labirinto, há uma entrada e uma saída, mas você não precisa pensar sobre isso. Assim como a oração contemplativa, sua mente está apagada, desligada. Você fica num estado passivo. E eu sei que as minhas ondas cerebrais estavam nesse padrão alfa, porque você sente. Tipo assim. É um estado mental específico. Dá para identificar muito bem quando se chega nele. Quanto mais você faz isso, mais você quer. Ele se torna mais atraente, uma força motriz na sua vida. Meu nome é Samuel Jacobson. Eu nasci como Samir Rahman Mahmoud, na cidade de Irbil, no norte do Iraque. Eu também pratiquei o Islã quando era criança. Eu ia à Mesquita, lia o Alcorão, jejuava durante o Ramadã. Samuel e sua família emigraram para Suécia como refugiados para recomeçar uma nova vida. Mas ao se tornar um adolescente em um novo país, ele se sentiu perdido. Havia tanta maldade e injustiça no mundo, que ele decidiu que Deus não existia. E parou completamente de praticar o Islã. Ele fez as malas e se mudou para os Estados Unidos, tornando-se corretor de imóveis em Los Angeles. Ele se saiu muito bem e teve uma vida confortável em Hollywood. Mas não teve paz. Eu então conheci uma coach de vida espiritual e ela estava falando muito sobre uma espécie de lei da atração. Apenas algumas semanas depois de trabalhar com ela, eu recebi um telefonema de um cliente. Ele queria que eu vendesse uma casa para ele e o preço dela era 5 milhões de dólares. Era muita coisa. Depois disso, ele praticou meditação transcendental e começou a fazer yoga e hipnose. Quanto mais ele se dedicava às práticas da nova era, parecia que estava sendo cada vez mais recompensado por isso. Ele usava roupas de grife, tinha uma vida social agitada. Em 2016, eu fui o 24º melhor corretor de imóveis de todo o país. Meus colegas de trabalho da imobiliária me perguntavam qual é a sua estratégia de marketing. Mas eu não tinha uma estratégia de marketing. Eu disse, eu medito e recebo ajuda de espíritos. Um amigo meu tinha alguns cogumelos mágicos. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo antes. Eu disse, beleza, vamos tentar. E cada vez que eu fazia aquilo, de repente eu era transportado para o que eu pensava ser em vidas passadas. Certa vez eu era um soldado romano, às vezes um pescador. Certa vez eu estava com a minha família num barco e aconteceu que ele acabou afundando. E esta seria a razão pela qual eu tenho medo de água nessa vida. Foi assim que eles explicaram como essas coisas de vidas passadas continuam aqui. Uma vez eu tinha 5 anos de idade durante a Segunda Guerra Mundial e estava correndo pela Alemanha. Eu pensava, se nada disso aconteceu, como é que eu posso estar vendo tudo isso? Era tudo muito real. De repente, do nada, eu ganhei um novo talento, por assim dizer. Eu comecei a compor músicas, mas eu não sei ler nem partitura. Uma grande salva de palmas para o time de nada sincronizado dos Estados Unidos. As pessoas começaram a me pedir para compor músicas para a equipe olímpica dos Estados Unidos de nada sincronizado. A minha música chegou até mesmo a ser tocada na Times Square. E em dezembro de 2015, a minha mãe que morava na Suécia acabou morrendo de câncer. E quando ela morreu, o meu mundo desabou. Foi aí que eu comecei a me interessar sobre o que acontece depois que a gente morre. Eu queria entrar em contato com a minha mãe, sabe? Samuel e sua sobrinha adulta, Vala, eram muito próximos ao longo dos anos. Ela morou na Suécia e lutou contra depressão, vício em drogas e um passado de traumas na infância. Ela entrava e saía da reabilitação. Tentou suicídio várias vezes. Qual era o sentido da vida? Por acaso é só sofrer? Sem saber quem eu sou? Por quê? Por que eu não consegui ter uma vida normal? Então, sim, eu tentei. Eu pensei que se cortasse as minhas mãos, isso seria... Isso faria com que eu morresse. Eu cortei os meus dois pulsos. Escorriu muito sangue. Muito mesmo. Quando eu acordei, vi que tudo estava branco e pensei... Uau! Finalmente eu morri! Talvez isso aqui seja o céu. Mas não era o céu. Era o hospital. Um amigo meu falou de um negócio chamado Ayahuasca. Ele me disse que isso me daria tudo o que eu estivesse procurando. E ele me disse, Vala, eu encontrei um negócio chamado Ayahuasca. Você tem que vir aqui. Esse negócio realmente vai ajudar nós dois. Nós havíamos sido amigos durante toda a vida. Eu vi como ela sofreu no Iraque, sofreu na Suécia. E eu pensei, isso aqui vai ajudar ela. Antes do início da cerimônia, o xamã pede para cada um dizer a sua intenção. Por que você está aqui? Como você quer que o Espírito te ajude? Algumas pessoas dizem, eu queria achar alguém para casar. Ou quero que minha empresa dê certo. Ou eu quero engravidar. Eu pedi para falar com a minha mãe. E a Vala disse que queria saber a verdade. Eu queria saber a verdade sobre quem eu sou. A verdade do porquê eu estou aqui. Aí começou a cerimônia. Você bebe aquela pequena bebidinha preta. Não dá nem para descrever. Eu achei nojento. Depois eles te dão um baldinho. Porque todo mundo vomita nele. Isso se chama purga. Eles dizem que você está vomitando todas as coisas negativas em você. Todo o seu passado ruim. E de repente, começa uma comunicação muito clara com os Espíritos. É algo impressionante. A primeira coisa que eles disseram foi, existem regras aqui no mundo espiritual. Você precisa confiar em nós completamente. Você não tem ideia do sucesso enorme que vamos dar a você. Você vai ganhar tudo. Mas tem um problema. É a sua sobrinha. A vala é filha das trevas. E você é um filho da luz. Você não consegue entender. Mas para a gente poder te ajudar, você deve se separar da sua sobrinha. Dizem que Elvis foi o homem mais fotografado da história. Elvis Presley brilhou na consciência do povo, com a aparência, talento e carisma que exploraram a cultura inquieta do pós-guerra mundial. Elvis se tornou o ator mais bem pago de Hollywood. O artista solo mais vendido da história. Seu estilo único mudou o mundo, quase que da noite para o dia. Por 20 anos, ele foi uma máquina de fazer dinheiro. Mas então, ele partiu. Em 16 de agosto de 1977, Elvis Presley, de 42 anos, foi encontrado morto no chão de seu banheiro. Embora a autópsia indicasse insuficiência cardíaca, sua morte é agora amplamente considerada como resultado de seu vício de longa data em medicamentos prescritos. Perto de seu corpo havia um livro chamado A Busca Científica pela Face de Jesus, que apresenta pesquisa sobre o Sudário de Turim, que muitos acreditam ser a verdadeira mortalha em que Jesus Cristo foi enterrado depois de ser crucificado. Me perguntei por que este livro saiu de catálogo logo após a morte de Elvis. E por que não havia informação online disponível descrevendo seu conteúdo? O que realmente havia naquele livro? Será que Elvis encontrou esperança nele? Eu tinha que descobrir. Quando procurei na internet, a única cópia usada à venda estava no eBay, por 15 mil dólares. Também não consegui encontrar uma opção de compra digital. Então, comecei a procurar em bibliotecas nos Estados Unidos. Felizmente, o pessoal da Universidade Franciscana de Steinbeckville, em Ohio, teve a gentileza de me permitir passar pela Biblioteca de São João Paulo II. A equipe me deu acesso à sala de conferências, onde finalmente consegui segurar e ler o livro que Elvis estava lendo pouco antes de morrer. A primeira metade do livro inclui evidências de que o Sudário de Turim era o autêntico Sudário de Jesus Cristo. Embora existam fontes de informação mais recentes sobre o Sudário, a última metade deste livro ainda permanece única. Lá, o autor especula sobre como a alma de Jesus poderia ter deixado seu corpo depois de morrer na cruz e, mais tarde, entrar no Sudário antes de sua ressurreição. Para apoiar suas conclusões, o autor apresenta exemplos de relatos de viagens fora do corpo da mística católica Maria de Agreda e do médium do século XX, Edgar Cayce. Mas quem foi Maria de Agreda? Ela foi uma freira franciscana, autora da obra intitulada A Cidade Mística de Deus, que ela afirma ter canalizado diretamente da Virgem Maria. Durante o ano de 1621 a 1631, Maria relatou centenas de experiências extracorpóreas referidas pela Igreja Católica como bilocação. De seu convento de clausura na Espanha para a América, visitou tribos indígenas em partes do que hoje é o Texas, o Novo México e o Arizona. Os nativos descreveram as aparições místicas como uma senhora vestida de azul que veio do céu para ensiná-los. Como isso aconteceu? Assim como a sua conterrânea, Teresa de Ávila, Maria era inclinada a um tipo de oração mística chamada Oração da Quietude, uma forma de meditação mística que pode levar ao êxtase religioso ou ao estado de transe. Foi durante essa meditação que ela bilocou e também foi vista levitando. O médium mais documentado do século XX, Edgar Cayce, também demonstrou sinais e maravilhas por meio da meditação mística, que ele admitiu ser auto-hipnose. Quando o jovem Cayce descobriu que podia entrar num transe auto-imposto e, aparentemente, deixar o corpo, e, às vezes, para outro estado, para diagnosticar e prescrever curas para as doenças de pessoas que ele nunca conheceu. Do início de 1900 até a sua morte em 1945, Edgar Cayce fez mais de 14 mil leituras de transe documentadas. Milhares de correspondentes juraram a eficácia dos tratamentos, todos vindos de um homem sem formação médica, com apenas o oitavo ano de escolaridade. Para aumentar o mistério, ainda tinha o fato de que ele não conseguia se lembrar do que havia canalizado durante uma leitura. Assim, com a ajuda de sua secretária, todas as sessões foram anotadas, enquanto testemunhas observavam Cayce reclinado, auto-hipnotizado, falando com sua própria voz. Ninguém parecia questionar se era realmente Cayce quem falava a partir de seu subconsciente. Mais tarde, ele começou a fazer o que chamava de leituras de vida, que, muitas vezes, forneciam às pessoas detalhes sobre as suas vidas passadas. No início, a reencarnação era algo estranho para ele, pois ele era um cristão protestante, e essa ideia ia contra tudo o que ele acreditava. Perturbado, ele disse, Se alguma vez o diabo fosse pregar uma peça em mim, seria esta. No entanto, ele escolheu canalizar as doutrinas esotéricas mesmo assim. Ao todo, Cayce, um homem que nada sabia sobre o hinduísmo, o budismo ou a teosofia, daria 2.500 leituras de vidas dedicadas à metafísica, tendo a reencarnação como tema central. Espalhados por essas leituras de vida, estava um detalhe sobre a vida de Jesus de Nazaré, posteriormente compilados no livro A História de Jesus de Edgar Cayce, escrito por Jeffrey First, que escreveu o prefácio de Uma Busca Científica pela Face de Jesus. Que tipo de Jesus as leituras de transe de Edgar Cayce representavam? Segundo ele, Jesus era apenas um homem que teve 30 encarnações durante o seu desenvolvimento para se tornar o Cristo. Ele foi o primeiro ser humano a superar a morte, aperfeiçoando-se finalmente e tornando-se um mostrador do caminho para ajudar a humanidade a aprender como entrar em contato com a sua própria consciência crística, a sua própria divindade interior. Cristo foi apresentado não como uma pessoa, não como o Messias do mundo previsto pela Bíblia, mas como uma presença que encheu Jesus. Cayce confirmou que Jesus foi o maior médium de todos os tempos. Perto do final do livro, há uma pintura do rosto de Jesus, que supostamente incorpora detalhes do Sudário, junto com uma descrição das leituras de Edgar Cayce. Resumindo, a investigação sobre o Sudário de Turim foi utilizada de forma criativa para promover um Jesus da Nova Era. Este livro foi o último de centenas de livros de ocultismo que Elvis leu no início de 1964. Eu fui ao estúdio da Paramount, peguei alguns livros para ele e fiz o cabelo dele. O Elvis era um daqueles leitores vorazes. Tínhamos uma biblioteca fabulosa que ficava cada vez maior, não parava de crescer. Sempre que nós íamos em uma nova turnê, dois caminhões enormes o acompanhavam, cheios dos seus livros favoritos. E tudo começou com um pequeno livro, A Vida Impessoal. O seu cabeleireiro, Larry Geller, que deu os livros a Elvis, disse que se tornou a Bíblia de Elvis e que ele teria distribuído centenas de exemplares. Este livro foi canalizado em 1914 por Joseph Banner, um luterano que acreditava que vinha diretamente de Deus. Em uma de minhas outras revelações, chamada Bíblia, muitos poucos compreendem o que quero dizer. Reservei para você pensamentos e ensinamentos que darei a ti em segredo. Será apenas quando você perceber a sua imortalidade divina, quando abandonar todas as suas crenças pessoais, que você poderá libertar o seu eu. Não é necessário um mediador entre eu e você. Isso porque nós já somos um. Eu sou. Você é. Sempre foi assim e sempre será. Eu e você reencarnamos na humanidade. Será apenas quando você entrar em sua consciência de Cristo que você se tornará digno de entrar em comunhão com a grande irmandade dos Espíritos. Estes ensinamentos se assemelham muito aos da teosofia, que é uma mistura de gnosticismo, hinduísmo e budismo fundada por Helena Blavatsky, com base em suas interações com seres humanos altamente evoluídos, aos quais ela se referia como os Mahatmas ou a Grande Irmandade, supostamente deuses da vida após a morte. De acordo com Larry Geller, Elvis acreditava que estava sendo guiado por esses mestres ascensos, dos quais Jesus é apenas um entre muitos. De acordo com um livro escrito pelos seus antigos seguranças, Elvis costumava ler para sua plateia passagens do livro de Blavatsky A Voz do Silêncio. É um livro que promove a meditação hindu oriental como um caminho para a autorealização. Se você deseja alcançar o discípulo do Vale da Bem-aventurança, bloqueie rapidamente os seus sentidos contra a grande e terrível heresia da separação. Eu jamais deixei de existir. Nem você e nenhum de nós jamais deixará de existir. Somos parte de Deus. A alma é parte de Deus. A alma é o Deus interior. Te ensinaram a buscar Deus dentro de você? Não. Eles dizem que Deus está lá no céu e em algum lugar, vivendo nas nuvens bem longe. E muito cuidado, porque Ele está te vigiando. Um deslize e você vai para o inferno. Outro livro favorito de Elvis era a autobiografia de Paramahansa Yogananda, um guru hindu que fundou a Irmandade do Autoconhecimento. Em 1925, o Los Angeles Times descreveu Yogananda como um hindu que invadiu os Estados Unidos para trazer Deus, pregando a essência da doutrina cristã. De acordo com Larry Geller, Elvis tentou juntar-se a este grupo, que também cita a Bíblia e ora Jesus e outros deuses, incluindo Yogananda, que morreu em 1952. Pai Celestial, Mãe, Amigo, Amado Deus, Jesus Cristo, Bhagavan Krishna, Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Swami Sri Yukteswar, Nosso amado Guru, Paramahansa Yoganandaji, Santos de todas as religiões, nos curvamos a todos vocês. Você deve sentir que eles estão com você enquanto você medita e ora e que isso traz o seu magnetismo para você imediatamente. Enquanto isso, a geração hippie dos anos 60 passava a experimentar o amor livre e as drogas psicodélicas. Os Beatles praticavam e promoviam a meditação transcendental de Maharishi. Aí você deixa sua mãe te ir embora. Não importa o que esteja pensando, apenas deixa ela ir embora. Ele também nos mostrou o mantra da vibração. Quando você chega a esse ponto, que está além de toda a experiência, então está lá embaixo. Esse nível é atemporal. Não tem nem espaço. Você pode ficar lá por cinco minutos, mas ao terminar não tem ideia de quanto durou. Enquanto estava na Índia, John Lennon escreveu para um fã o seguinte, a meditação transcendental não se opõe a nenhuma religião. baseia-se nas verdades básicas de todas as religiões, o denominador comum, a experiência real de Deus. O antigo misticismo estava em ascensão. Talvez a maior influência durante esta época tenha sido o concílio Vaticano II, conhecido como Vaticano II. Ele ocorreu em Roma com mais de 2 mil bispos católicos de todo o mundo. O Vaticano II ajudou a pavimentar o caminho para o diálogo interreligioso, promovendo a unidade entre as religiões do mundo através da partilha dos tesouros místicos da Igreja Católica, ou seja, suas tradições contemplativas. Os documentos conciliares declaravam visto que a vida contemplativa pertence à plenitude da presença da Igreja, que seja então posta em prática em todos os lugares. O termo vida contemplativa esteve historicamente relacionado a várias ordens monásticas de monges e freiras, cujos estilos de vida são orientados para as práticas ascéticas e oração contemplativa, uma forma de misticismo. O Vaticano nos pediu para dialogar com a meditação oriental por meio do nosso monarquismo oriental, pois é a área do cristianismo que temos em comum com eles. Será que não dava para colocarmos essa rica tradição cristã que vivenciamos como monásticos numa forma que fosse disponível às pessoas contemporâneas que gostam desses métodos? A embalagem, de certa maneira, foi influenciada pelos métodos orientais de meditação. Foi um lugar onde conhecemos bastante o movimento da nova era, porque acabamos integrando alguns dos métodos deles também. De acordo com o Vaticano II, eles desempenhariam o papel principal na evangelização do mundo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu agora os convido a fecharem os olhos como símbolo de deixar suas próprias preocupações. Façamos isso por 20 minutos. O momento da oração centrante é como tirar férios de nós mesmos, de nossas preocupações. Nós nem sequer pensamos em Deus. Apenas escolhemos um símbolo que pode ser uma palavra ou a respiração, talvez um olhar interior para esta presença. Assim, o menor movimento em direção a esta presença simplesmente ativa uma presença que já existe lá. É uma exposição do nosso ser mais íntimo, dos conteúdos desconhecidos do nosso inconsciente que estamos abrindo para Deus e para o nosso eu profundo. Enquanto promovia a oração centrante, inclusive nas igrejas protestantes, o monge católico Thomas Keating abriu mais terreno para o diálogo interreligioso do Vaticano II. Em 1984, ele reuniu um grupo de místicos de tradições budistas, hindus, judaicas, islâmicas, cristãs e xamãs nativas americanas para meditar juntos em silêncio em busca de um ponto em comum. Após 20 anos de reuniões anuais, o livro inovador O Coração Comum foi publicado. Alguns de seus pontos de acordo incluíam A realidade suprema não pode ser limitada por nenhum nome ou conceito. A autoridade espiritual é baseada em uma experiência da realidade última e vem de dentro. A alma individual não é outra senão o divino. Damos autoridade às escritas sagradas com base na nossa confiança em sua capacidade de ajudar outros a alcançar a autoridade maior, o autoconhecimento. Estes pontos de concordância são bastante diferentes das principais religiões, cujos ensinamentos também são muito diferentes entre si. Os cinco dedos representam as cinco religiões. Eles estão separados por suas doutrinas, assim como os dedos são, mas os dedos levam ao centro da palma, as várias religiões e seu nível mais profundo levam ao centro da realidade, onde elas são uma. São apenas diferentes expressões desta mesma realidade. felicidade. O círculo interno de místicos encontra um terreno comum com base em experiências místicas compartilhadas. Os cristãos chamam isso de contemplação ou silêncio. Os hindus Samadhi ou felicidade. O budista Satori são termos diferentes para a mesma coisa. É como o Bergson diz, temos a capacidade de conhecer cada evento, o número infinitamente infinito de eventos acontecendo em todos os reinos, todos os universos. Se estivéssemos conscientes disso o tempo todo, tudo o que poderíamos ser é isso, e abandonar o corpo e tudo mais. é isso que somos. E assim, entrando nessas meditações, acho que todas acabam te levando para o mesmo lugar. Elas têm nomes diferentes, mas o resultado é o mesmo. O escritor jesuíta William Johnston escreveu, isso é especialmente relevante para os nossos dias, em que a ciência está explorando estados alterados de consciência que não são diferentes dos estados para os quais o místico aponta. Karl Rahner, principal teólogo jesuíta do século XX e engenheiro do Vaticano II, previu enfaticamente o cristão do futuro será um místico, do contrário, não existirá de maneira alguma. ao me envolver com a oração contemplativa e essa maneira passiva de ser, senti que isso me beneficiou tanto que eu queria poder ensinar isso às outras pessoas. Stephanie matriculou-se em programas de treinamento chamados Formação Espiritual, com um currículo baseado em antigas práticas monásticas com a oração contemplativa como base. Eles anunciam no site deles que isso está enraizado na tradição cristã. Dentro da sala de aula estão também bruxas, adoradores de Satanás, ateus, budistas, estão todos lá juntos. Os estudos incluíam uma forma de estudo bíblico chamado Lectio Divina ou Leitura Divina. O objetivo é preparar as faculdades mentais para a união com Deus. A Lectio é um meio maravilhoso porque procura preparar todas as faculdades para a união com Deus. A união com Deus ou tornar-se um com Deus em um estado alterado supostamente se conecta ao verdadeiro eu, que, segundo eles, é a bondade central de cada pessoa, que é imortal e não separada de Deus. O monge católico Thomas Keating não deixa dúvidas sobre o que os místicos acreditam sobre a natureza do homem. Deus e nosso verdadeiro eu não estão separados. embora não sejamos Deus, Deus e nosso verdadeiro eu são a mesma coisa. Paul Niter é um conhecido escritor católico, estudante do budismo e ex-aluno do teólogo jesuíta Karl Runner. A unidade entre o que chamo de Deus e o meu próprio eu não é apenas um caso de Deus agindo em mim, mas de eu ser Deus. O que a Stephanie não sabia naquela época é que o misticismo cristão eventualmente exigiria uma reinterpretação da Bíblia. Aquilo de que estamos falando está além do conceito humano e, portanto, além da linguagem humana. Isso significa que toda a linguagem que ouvimos, seja da Bíblia ou de sermões, pode até ser utilizada, mas não devemos tomá-la literalmente. Com certeza, Deus não está chateado porque alguém comeu uma maçã. Vocês sabem, né? Mas eu entendo que vocês precisem ensinar assim. Afinal, são histórias míticas. As pessoas não sabem interpretar textos sagrados. Ouça as principais vozes deste movimento pós-Vaticano II descreverem o que eles dizem ser a verdadeira sobre a criação, Jesus Cristo e a natureza do homem. A maioria de nós não foi ensinada a distinguir Jesus do Cristo. Nós o agrupamos e assim acabamos perdendo a grande verdade. Na verdade, perdemos a base para uma religião universal, uma religião natural. Cristo não é um indivíduo. Cristo é um coletivo. na verdade, a maioria dos cristãos acha que esse é o sobrenome dele. Acham que Cristo é o sobrenome de Jesus, quando na verdade é uma descrição da sua função na história. A palavra Cristo significa ungido. Essa unção começou, nós acreditamos, com a primeira encarnação, certo? A primeira encarnação há alguns bilhões de anos, que hoje é chamada de Big Bang, quando Deus decidiu mostrar-se a si mesmo. Você quer saber como eu sou? Voilá! Aqui estou eu. tudo o que é visível, tudo o que os seus olhos já viram. O que mais poderia ser isso, se não o corpo de Deus? Pierre de Chardin ensinava em sua época que cada partícula é preenchida com Cristo e somos apenas trilhões delas reunidas com algum tipo de ordem determinada por alguém. Esta é a definição de panenteísmo, uma forma cristianizada de panteísmo ou animismo, onde toda a criação é penetrada pela essência de Deus, o que torna tudo divino e digno de adoração. Reverenciem-se! Até mesmo pedras e árvores Até mesmo o meu pai, São Francisco, foi a primeira pessoa registrada a falar do Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Fogo, Irmão Água. É tudo sagrado. Enquanto observava as pessoas nas ruas, o monge católico Thomas Merton teve uma epifania. Se ao menos todos pudessem se ver como realmente são, suponho que o grande problema seria que cairíamos e adoraríamos uns aos outros. O verdadeiro místico tem vontade de se ajoelhar e beijar o chão. Isso porque ele vive em um universo sagrado. Estamos crescendo em Deus. A evolução é o canal de nascimento para a própria vida divina. E a segunda vinda de Cristo é você. A segunda vinda de Cristo ainda está acontecendo. Não é um evento, é o resto da história. O panenteísmo pode ser entendido mais claramente por um de seus sinônimos, encarnação. A primeira encarnação é a criação. A encarnação pessoal aconteceu há dois mil anos. Assim cremos como cristãos, que é Jesus. Ele despertou plenamente para a sua consciência divina, para o Espírito divino que foi dado em seu próprio ser. E nós devemos fazer o mesmo. Jesus salva revelando e não consertando. Ou seja, ele não precisa consertar uma ruptura entre Deus e a humanidade provocada pelo pecado. Em vez disso, ele revela que não existe divisão. Jesus é totalmente humano e totalmente divino ao mesmo tempo. Impossível. E o preço que pagamos por isso é que a maioria de nós não percebe que somos humanos e divinos ao mesmo tempo. Jesus é o símbolo do que os seres humanos realmente são, uma expressão da unidade não dualística entre a divindade e a humanidade. O budismo me permitiu chegar a uma compreensão não dualista de uma experiência com Deus, uma experiência mais unitiva com o divino. Portanto, seja lá o que for Deus, ele não está lá fora. Não está. Ele é o que você é. A grande maioria dos cristãos, católicos e protestantes ainda acha que Deus está lá fora. Isso porque ainda não tiveram nenhuma experiência interior. A mente mística, contemplativa, não dualista. E eu uso essas três palavras intercambialmente, pois são a mesma coisa. Não se trata de dois. É uma união, uma fusão, na qual você sente Deus em você e como você. Você não pode ver Deus, porque quando você é Deus, não há nada para se ver. A consciência, talvez, seja tudo que exista, mas não é uma autoconsciência. É Deus manifestando a si mesmo ou a si mesma ou como uma coisa. Não somos indivíduos. Nós, eu, isso, tanto faz. Somos todos aspectos da mesma realidade. Você e o outro são um. sempre foram e sempre serão. Você apenas acha que não é. Este sentimento de separação de Deus é a raiz de todo o mal. É algo péssimo. Essa mania de achar que não estamos com Deus precisa ser superada, mas ela está profundamente enraizada. Leva um tempo para desconectar dela. Temos muito que desaprender. E é por isso que ensinamos contemplação, porque a contemplação é um desaprendizado. Não se trata de um sistema de crença externo a você. Não é acreditar em dogmas ou nem ir à igreja ou guardar um mandamento. É só uma prática, não há nada em que se crer. Você só vai sabendo que aquilo é verdade para você. Mas o que poderia dar errado em experimentar a aparente verdade da não-dualidade, onde você não existe e tudo no reino físico é apenas uma ilusão? Em seu livro inovador O Zen na Guerra, o sacerdote e historiador Zen, Brian Vickman, mostra como durante a Segunda Guerra Mundial os militares japoneses usaram ideias Zen e técnicas de meditação com o apoio de líderes Zen budistas. Os soldados aprenderam como alcançar a iluminação ou o não-eu, uma realidade não-dualística onde nem eles nem o inimigo existem e ninguém é morto. ou seja, em seguida Esse espírito guerreiro foi inspirado durante séculos pelos samurais que também praticavam o Zen Budismo. Em 1600, Takuan, um famoso mestre Zen, escreveu A espada erguida não tem vontade própria. É tudo vazio. O homem que está prestes a ser derrubado também é vazio. O homem que ataca não é um homem. No livro O Zen na Guerra, o autor cita o tenente-coronel Sujimoto Goro, um grande influenciador da juventude japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. A maior missão é promover a consciência da inexistência do eu. Através da minha prática, Zen, sou capaz de me livrar do meu ego. A vida e a morte são idênticas. Os guerreiros que sacrificam suas vidas pelo imperador não irão morrer. A vida e a morte são idênticas. Minutos antes de suas missões finais, os pilotos suicidas kamikaze foram informados de que se encontrariam novamente no Santuário Yuzukuni, a residência permanente dos guerreiros japoneses ancestrais que morreram lutando pelo imperador. Este é o Santuário Yuzukuni, um santuário shintoísta em Tóquio que homenageia mais de 2 milhões de pessoas. O shintoísmo é a religião mais antiga do Japão, que surgiu das crenças e práticas do shamanismo. Durante e depois da Segunda Guerra Mundial, os sacerdotes shintoístas exerceram direitos para transformar os mortos na guerra em deuses. Eu prestei reverência aos mortos de guerra que se sacrificaram pelo Japão, e também orei por suas almas para que descansem em paz. Mas como é que a crença na não-dualidade, no não-eu, coexiste com o culto aos antepassados? A resposta está no shamanismo antigo. Em seu livro Os Ossos Xamânicos do Zen, o sacerdote Zen, Earthly Manual, afirma que o voodoo e o Zen são a mesma coisa, porque estão enraizados no shamanismo, onde os ancestrais são tudo na natureza e podem ser comunicados, incluindo pessoas mortas. O budismo foi um caminho onde me encontrei em comunhão com os antepassados e, sendo guiado por eles todos os dias, cantar e meditar abriu um canal entre mim e a voz da Terra. A nossa obra é, ao mesmo tempo, ancestral e divina. Nos tornamos muito íntimos dos espíritos que invocamos o tempo todo. Eu acredito que muitos deles trabalham através de nós. Como não honraríamos as pessoas que foram roubadas de nós e que nos pedem para lutar por elas? Se você não sabe o que é uma libação, é uma tradição africana. É o derramamento de um líquido para homenagear uma divindade, para honrá-la, para celebrar. Esse movimento é muito mais do que um movimento de justiça social. Em sua essência, é um movimento espiritual. Por Briona Taylor. Por Briona Taylor. Axé. Axé. Quando dizemos os nomes, você meio que invoca esse espírito. Eles se tornam presentes ali com você. Você canalizou o espírito de Malcolm. O discurso tinha acabado e eu ia dizer, corta. Comendo de dentro para fora. Mas ele continuou. Desse jeito, a casa vai ser destruída. Eu disse, a casa vai ser destruída. Portanto, o honorável Mohamed... Ele continuou lá, discursando por mais cinco minutos. Até que, finalmente, o rolo do filme acabou. E o que é intrigante é que as palavras dele foram melhores que a palavra do Malcolm. Ele se preparou mais de um ano para esse papel. Denzel sabia que precisava estar espiritualmente em um espaço onde o Malcolm pudesse entrar nele. Eu orava toda manhã antes de sair do trailer. Eu pedia para o Malcolm me possuir, porque... Não é por mim, mas é por todos, sabe? É por todos aqueles que ele influenciou. Aquela cena foi muito especial, porque eu tinha acabado de orar. Invocando todos os espíritos de todos os que foram espancados a me inspirarem ali. Alguns acham que o que eu fiz foi uma loucura. Mas foi o que eu fiz. Eu orei dizendo, venham comigo. Eu só quero representar vocês aqui de alguma forma. Você sabe que os nossos ancestrais estão por aí, certo? Se você estiver aberto, podemos usar isso. Se tem uma coisa que posso dizer aos atores é que funcionou para mim mais do que qualquer outra coisa. Eu podia sentir que até o próprio budismo era... Quase um cobertor. Mesmo que tenha vindo dele, mas... É, como foi transmitido. Era um cobertor com muitas coisas por baixo. E eu acho que as pessoas irão se entenderem o xamanismo, que há dentro do budismo, é de onde ele veio. E todas as culturas indígenas que contribuíram, se não criaram, parte do que estamos praticando. Isso irá trazê-lo para o contexto da terra. Nós nos veremos como a terra, como a natureza, como compreendemos a vida. Todos os xamãs sabem disso muito bem. Os dedos conduzem para o centro da palma. Assim como as religiões, em seu nível mais profundo, conduzem para o centro da realidade, pois todas são uma só. Apesar de serem expressões diferentes da mesma realidade. O xamanismo não é uma religião. Em vez disso, é descrito pelo historiador religioso e escritor Mircea Eliad como o misticismo de cada religião. Tradicionalmente, envolve entrar em estados alterados de consciência e, através deste estado, falar com divindades em nome da comunidade. O filme de maior bilheteria de todos os tempos é Avatar, que apresenta aos espectadores as crenças e práticas do xamanismo, os místicos originais. O filme de maior bilheteria de todas as crenças e práticas do xamanismo. É o lugar mais sagrado deles. Este é o local onde as orações são ouvidas. Às vezes, respondidas. A árvore das vozes. As vozes dos nossos antepassados. Eu posso ouvir-nos. Eles estão vivos, Jake. A grande mãe pode salvar tudo o que ela é neste corpo para este corpo. Nos escute, ó mãe. Receba este espírito em você. E respire-a de volta para nós. Eu estou com ela, Jake Ela é real Grace? Grace? Grace! A sacerdote Zen Earthling Manual afirma Estamos sendo levados a um alinhamento com o invisível Estou escrevendo de um lugar mais profundo Que os meus pensamentos racionais Quando acabo os meus livros, eu me pergunto O que eu escrevi? Porque vem de outro lugar Eu tenho que ler e estudar o meu próprio livro Depois de escrevê-lo É uma experiência fenomenal Os xamãs são os despertos Que podem guiar outros a se despertarem também Você pode experimentar a liberdade agora mesmo, nesse momento Tipo, agora mesmo Sem nenhum dogma Mesmo sem saber direito do que se trata Basta convidar a entidade Até ela se mostrar pra você Mas há uma outra questão Como alguém iluminado pode ainda assim cometer atos violentos? A iluminação não deveria ser o pináculo mais elevado do desenvolvimento espiritual? O famoso mestre Zen D.T. Suzuki Admitiu que a iluminação por si só não é o suficiente A iluminação em si é apenas um estado de ser E não consegue distinguir entre o certo e o errado O movimento de consciência é uma versão secularizada do budismo Zen Que permeou as empresas e escolas dos Estados Unidos Neste momento, agora Nada precisa ser consertado Esqueçam todos os problemas Apenas relaxe e se concentre Ele é fortemente promovido por celebridades como Gauri Hong Você pode começar a treiná-los bem cedo Os jovens adoram E isso é muito legal As crianças assimilam isso como um peixinho na água Nós queremos a objetividade Curiosamente, a objetividade é olhar para uma coisa Sem nenhum design Mas você se torna uma testemunha De acordo com os autores de A Pílula de Buda Existem apenas duas crenças básicas na meditação da atenção plena O que é verdadeiro e perfeito está dentro de você E que a sua experiência interior é fundamentalmente verdadeira Mas como isso é possível quando o famoso professor do budismo Zen Do qual derivou a atenção plena Admitiu que não há base de moralidade em um estado alterado de consciência Isso é a realidade Se você olhar bem para lá Sim, tudo é um Não existe separação Eu sou O... O que sou Eu não posso te explicar Se não ver por si só Nunca saberá Eu sinto muito por você De repente você... Percebe que não há separação nenhuma A morte é exatamente assim A morte é uma coisa muito divertida Desde os anos 2000 A John Hopkins pesquisa os efeitos da psicosibina Também conhecida como cogumelos mágicos Um estudo com 36 voluntários Revelou que uma única dose Poderia mudar toda visão que uma pessoa tem da realidade Mais de dois terços dos participantes Relataram que esta foi a primeira Ou está entre as cinco primeiras experiências espirituais Mais significativas de suas vidas Eles descreviam aspectos relacionados a um sentido de unidade Ou unidade de todas as coisas Em 2021, a John Hopkins recebeu o primeiro subsídio federal Para pesquisas psicodélicas em mais de 50 anos Juntando-se ao número crescente Que acreditava que os psicodélicos Poderiam ser uma promessa Para a cura da depressão Ansiedade, vício e outros problemas As pessoas Deviam ser mais abertas aos psicodélicos Elon Musk publicou no Twitter Eu já conheci muito mais gente Que foi ajudada por psicodélicos e ketamina Do que por antidepressivos e anfetaminas À medida que a nova geração For chegando à política Acho que veremos uma maior receptividade Aos psicodélicos Mas por que nesta pesquisa secular Tantas pessoas experimentam O que acreditam ser respostas espirituais Para o significado da vida? Nem todo mundo está convencido ainda O Rick Strassman ficou aterrorizado Com os resultados da pesquisa sobre Ayahuasca Porque todos os participantes Disseram que foram para outro lugar E viram alienígenas Tá, isso foi um sonho Não, não foi Não foi um sonho, dizem eles O que vi foi mais real que a realidade Mais real que essa vida E não sabemos o que concluir disso Enquanto isso O turismo psicodélico está se tornando muito popular A memória Você precisa confiar na Ayahuasca e precisa confiar em você mesmo para simplesmente deixar fluir. Não há nada de glamouroso naquilo. Tudo o que você faz é tornar-se vulnerável e render-se àquela experiência. Minha intenção na primeira noite era sentir o que é o amor puro, me entregando a qualquer uma das lições que precisamos passar. Eu queria aprender. O zagueiro do Green Bay Packer falou sobre viajar ao Peru para um retiro de Ayahuasca. A Ayahuasca é normalmente descrita como espírito avó. Eu a conheci e caminhei com ela por vidas passadas, presentes e futuras. A Ayahuasca é um psicodélico à base de plantas que é consumido como um chá. O ingrediente ativo da Ayahuasca é conhecido como DMT, sendo ilegal nos Estados Unidos. A minha experiência foi mágica. Eu tive a sensação de ter umas cem mãos me tocando ao mesmo tempo, transmitindo uma bênção que parecia vir dos ancestrais. Muito bem, eu fui lá. Fiz toda a cerimônia. Ele me explicou o que era a planta da Ayahuasca. Você tem que mentalizar aquilo de que quer ser curado. Aí você sopra e bebe. Aí o xamã me disse, tudo bem? Você vê as formas geométricas? Eu disse sim. E ele disse, você deve se concentrar no vazio entre as linhas. Cara, eu amo viagens astrais na escuridão. Lá eu vi a minha mãe, vi o meu irmão John. O xamã pede a cada participante que diga a sua intenção lá. Por que você está aqui? O que você quer que os espíritos façam por você? Eu pedi para ver minha mãe e a vala pediu para conhecer a verdade. Parecia que todos tiveram uma ótima experiência, mas para mim foi muito sombrio. Foi horrível. Eu senti frio. Eu estava apavorada. Mas o xamã disse, esta é a sua primeira vez. Amanhã vai ser melhor. Os espíritos disseram para o Samuel que eu era uma filha das trevas e que ele tinha que se separar de mim. Eu não entendi aquilo. O Samuel é o meu único amigo. O Samuel é o meu único amigo. protege todos os dias. Minha mãe era tudo para mim. Então, se ela estava me pedindo alguma coisa, é claro que eu faria isso por ela. Afinal, ela sabe o que é melhor para mim. A Ayahuasca é muito inteligente. Eu vi isso. A minha irmã tinha um... câncer... mama em estágio inicial... no seio esquerdo. e eu mandei uma mensagem para ela. Ela, então, foi ao médico e descobriu que tinha o problema. Que tinha algo sério ali. Isso continua voltando. Eu continuo tendo visões. É muito real. Eu adoro isso. Gosto de canalizar. Como vocês podem ver, aqui temos vista excelente para o mar. A desvantagem é que tem uma rodovia ali. Tem que dirigir um pouco para chegar na praia. Esses espíritos estavam me libertando. A última casa que mostrei tinha uma faixa de preço acima e a lenda que normalmente eu faço era uma casa em Malibu de 50 milhões de dólares. Eu tive cerca de 12 experiências com a Ayahuasca e foram muito semelhantes. Minha mãe aparecia, disse que eu superaria, que me amava, que o além era muito bom. Eu pensava que minha mãe tinha morrido e... agora estava com esses espíritos. E que eles estavam me ajudando porque ela se preocupa comigo. A última cerimônia de Ayahuasca que Samuel e Vala compareceram foi no Monte Shasta, no norte da Califórnia. As cerimônias são feitas sempre em duas noites seguidas, sexta-noite e sábado-noite. Depois da cerimônia da sexta-noite, eu perguntei para Vala como foi a sua? E ela estava muito triste, chorando, tinha uma ansiedade terrível. Eu não sei o que fazer, disse ela. Se a Ayahuasca não pode me ajudar, o que pode então? Eu não sei, eu estou perdida. Ela disse, essa Ayahuasca parece ajudar todo mundo. Menos eu. Depois de 20 minutos de cerimônia, a Vala começou a fazer um barulho. E eu senti que ela estava atrapalhando a jornada de todos ali, porque todos estavam nessa jornada anterior. E o xamã foi até ela para ajudá-la, porque ela não estava se sentindo bem. Ele começou a usar um instrumento musical. O que ele estava fazendo, na verdade, é invocar os espíritos. E a Vala disse a ele, pare com essa música. E ele não parava. E ela repetia o pare com a música. E ele não parava. Então a Vala pegou o instrumento dele, quebrou em dois, e começou a bater no xamã com aquilo ali. Eu fiquei em choque. Ao mesmo tempo, os espíritos estão falando palavras em meus pensamentos, dizendo, olha aí, a gente não avisou? Ela não é confiável. É uma filha das trevas. Ela bateu no xamã. E sabe-se lá mais o que era capaz de fazer. O padre jesueta William Johnston afirma, as drogas psicodélicas parecem apresentar às pessoas um nível de vida psíquica que tem algo em comum com o zen e o misticismo. Não há nada em que se crer. Não há nada em que se crer. Você só vai e conhecerá o que é a verdade para você. Seja lá o que for Deus, ele não está lá fora. Em outro lugar, Deus é o que você é. O livro favorito de Elvis diz a mesma coisa. Eu, assim como Cristo, habito em todos os homens. Eu sou para eles o único eu. Jamais podemos nos separar, pois eu sou você. Cristo não é um indivíduo. Ele é um coletivo. O mesmo ensino da precursora da nova era. Cristo não é um homem, mas o princípio divino em cada ser humano. Mas e se a Bíblia for verdadeira? E se Cristo for uma pessoa que criou o universo? Que se tornou um homem numa missão de resgate? que deu previsões precisas com muita antecedência para que soubéssemos que ele é Deus e nós não somos. Perto da costa norte do Mar Morto, na área de Qumran, três pastores beduínos pastoreavam cabras quando uma de seu rebanho se extraviou. Enquanto procurava, um dos meninos chegou perto de uma caverna e, como qualquer menino curioso, arremessou uma pedra na caverna. Ao investigar, encontrou uma simples coleção de potes de barro. Um deles, quebrado por sua pedra arremessada, tinha alguns pergaminhos antigos que caíram no chão da caverna. Embora desconhecido para o menino da época, foi a maior descoberta na história da arqueologia bíblica. Estes foram os primeiros pergaminhos do Mar Morto. De 1947 a 1956, centenas de manuscritos foram descobertos em 11 cavernas diferentes, datando do século III a.C. ao século I d.C. Os pesquisadores ficaram surpresos ao ver que eram quase idênticas à Bíblia do Antigo Testamento que conhecemos hoje, incluindo fragmentos do livro de Daniel. Foram encontradas mais cópias do livro de Daniel do que a maioria dos outros livros do Antigo Testamento. A cópia mais antiga do livro de Daniel é datada de 125 a.C., embora o pergaminho original fosse muito mais antigo. Os antigos hebreus exigiam muitos ciclos de cópia e distribuição pelo menos 100 anos antes que aquela mensagem pudesse ser considerada canônica ou parte da Bíblia. E os próprios documentos não bíblicos de Qumran citam Daniel 12, versículo 10, que diz conforme está escrito no livro de Daniel o profeta. Esta referência ao livro de Daniel significa que a comunidade de Qumran o considerava uma pessoa histórica real, um profeta. O historiador do primeiro século, Flávio Josefo, assim como Jesus Cristo, endossaram Daniel como sendo um profeta. Em seu livro Antiguidades dos Judeus, Josefo escreve que ele seja diligente na leitura do livro de Daniel que encontrará entre os escritos sagrados. Daniel, o profeta. Ao dar sua lista de previsões dos últimos dias, Jesus incluiu Daniel. Quando virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, quem lê entenda. Nenhum livro da Bíblia foi mais examinado e posto à prova do que o livro de Daniel. Suas profecias detalhadas predizem com precisão matemática mais de 2 mil anos de história, como a ascensão e queda de impérios, começando com o reino da Babilônia. A hora exata da primeira vinda do Messias e a ascensão do anticristo após a queda de Roma. Nenhum ser humano poderia adivinhar esses eventos nesta sequência de maneira tão precisa como Daniel. Se ele realmente escreveu o seu livro no século VI antes de Cristo, como é dito no livro, isto mostra que existe um Deus na história que controla o curso das nações. Stephanie estava passeando com o seu novo namorado Dondie. Ela queria compartilhar com ele a sua prática de caminhar pelo labirinto. Na época eu não tinha ideia do que era aquilo. Ela começou a andar no labirinto e me explicar aquelas coisas todas e aí eu pensei espera um pouquinho isso aí não me parece bíblico. na década de 90 Dondie havia atingido o fundo do poço. Sua vida de festas não era mais divertida e ele estava desesperado por esperança. Esbarrando em um livro sobre respostas a oração ele acabou na casa do conhecido autor Roger Mornot um ex-adorador de demônios que se tornou um guerreiro cristão de oração. Eu queria saber o que ele sabia porque as orações dele eram tão poderosas assim. A gente estudou a Bíblia falamos sobre vida de oração conversamos sobre experiências e o que Deus fez por ele. quando eu estava lá eu vi que ele tinha todas essas cartas de pessoas do mundo inteiro na mesa dele e ele disse eu percebi que realmente havia muita pouca fé por aí. Dondie viu a impressora de Roger que imprimia sem tinta já há vários anos. Roger estava aposentado e não tinha muito dinheiro. Ele pediu a Deus que o ajudasse a imprimir as milhares de cartas as quais respondeu como essa. Ken havia escrito para Roger em 1996 pedindo uma oração especial assim como mais de 25 mil pessoas na lista de oração de Roger. Sua carta foi lida pelo menos duas ou mais vezes e apresentada diante do Senhor e colocada em minha lista de oração perpétua para nunca ser removida de lá. Ken ficou surpreso ao ver que Roger respondeu com encorajamento ao enfatizar a importância de ler Mateus 27 todos os dias. Se quisermos ter poder do alto para orar por nós mesmos e pelos outros devemos ir aonde o poder pode ser encontrado. Toda manhã quando ele acordava ele lia Mateus 27 de 24 e 54 o capítulo do poder da Bíblia como ele dizia e quando ele orava pelas pessoas ele primeiro pedia perdão e depois agradecia a Deus por ter apropriado para ele naquele dia os méritos do precioso sangue sagrado derramado no Calvário e ele então começava as orações intercessórias pelas pessoas de onde estava curioso para olhar dentro da Bíblia de Roger eu então peguei a Bíblia dele e abri naquele capítulo de Mateus sobre o qual ele tanto fala eu fiquei surpreso ao ver que ele teve que laminar as páginas apenas para mantê-las intactas eu fiquei muito admirado ao segurar aquilo eu vi com os meus próprios olhos que todas as coisas que ele fala em seus livros é verdade sim é tudo verdade ele disse que tinha me colocado na sua lista de oração e quando eu saí de sua casa tinha a convicção de que tudo ia ficar bem foi o começo da cura do meu vazio Roger morreu em 1998 ele estava confiante de que Jesus Cristo o grande sumo sacerdote faria intercessões pelas pessoas de sua lista de oração porque ele vive para sempre Jesus Cristo tem um sacerdócio imutável ele sempre vive para interceder por eles Donde começou a orar por Stephanie aplicando os princípios bíblicos que aprendera com Roger eu estava tendo dificuldades em acompanhar a leitura porque os livros não estavam falando comigo eu até cheguei a mostrar parte do conteúdo aos meus instrutores que não gostaram nada nada daquilo quando eu questionei uma das instrutoras sobre como ela poderia se aventurar no budismo e ainda assim permanecer na religião cristã ela disse eu não vejo nenhum conflito então Deus começou a abrir os meus olhos algo não está certo aqui eu não sei o que é mas como o misticismo entrou na igreja cristã veremos que veio da mesma fonte que a crença na imortalidade da alma a oração a oração centrante de Thomas Keating foi inspirada no manual místico do século 19 a nuvem do desconhecimento o autor anônimo admitiu que suas ideias vieram de outro autor o mesmo autor que influenciou a teologia mística de outros místicos católicos medievais como Teresa de Ávila João da Cruz Tomás de Aquino e Meister Eckhart para citar alguns o autor é agora conhecido como Pseudo Dionísio o Aeropagita ou Denis cujos escritos datam de cerca de 500 anos depois de Cristo Denis se apresenta como discípulo do apóstolo Paulo pretensão que foi geralmente aceita até o final de 1800 conferindo assim a sua obra uma autoridade quase apostólica grande parte do trabalho de Denis é baseado nos escritos de Proclo um neoplatônico que foi um dos últimos diretores da academia de Platão em Atenas fundada 800 anos antes Thomas Merton o famoso monge católico do século 20 afirmou que Denis foi o verdadeiro propagador da teologia mística cristã através de Denis alguns dos elementos mais puramente neoplatônicos entraram no cristianismo sendo hoje aceitos sem questionamento Merton descreve a teologia mística de Denis como uma teologia transcendente e experiente é passiva invadida e possuída pelo amor extático o êxtase é uma ruptura completa com os sentidos com a inteligência e com o eu os místicos católicos referem-se ao êxtase ou a contemplação como uma antecipação da visão beatífica que os católicos acreditam ser a experiência imediata de Deus após a morte o padre jesuíta William Johnston explica a morte é a porta para o êxtase final na vida dos místicos encontramos antecipações desse êxtase beatificante final ou seja Johnston está dizendo que o cerne do misticismo é a crença da imortalidade da alma que chegou à civilização ocidental através de Platão e ele próprio o místico que descreve a alma e a prática relacionada do misticismo no Fédon a alma é muito parecida com o divino ela é imortal é inteligível é imutável acreditamos que existe algo como a morte com certeza e não seria isso outra coisa se não a separação da alma e do corpo o único objetivo daqueles que praticam a filosofia da maneira adequada é praticar para morrer e para a morte se quisermos ter conhecimento puro devemos escapar do corpo e a purificação não acaba sendo a saber separar a alma o mais longe possível do corpo para habitar em si mesma tanto agora quanto no futuro portanto para Platão a purificação era acender a contemplação acessando sua mente subconsciente onde reside uma suposta alma imortal você caminha na direção do seu eu subconsciente mais profundo é lá que a alma reside é no subconsciente qualquer coisa que pudesse preparar a mente para entrar em um estado alterado para obter como diz Platão o conhecimento puro era o propósito das práticas ascéticas e sociedades monásticas como a fundada por Pitágoras no século do sexto antes de Cristo Pitágoras influenciou muito Platão e é mais conhecido por sua mística e crença na reencarnação e na imortalidade da alma é dito que se lembrou de vidas anteriores o historiador o historiador E.R. Dodds em seu livro Os Gregos e os Irracionais chama Pitágoras de xamã grego o que significa que ele experimentou um estado alterado e aparentes viagens fora do corpo os tradicionalistas atribuem a ele o chamado Teorema de Pitágoras embora uma descoberta arqueológica de tabuinhas cuneiformes datadas entre 1900 e 1600 antes de Cristo tenha provado que o Teorema era conhecido na Babilônia mais de mil anos antes do nascimento de Pitágoras a mesma época e local onde surgiu o primeiro sistema organizado de astrologia o berço da civilização onde também aparecem os primeiros templos conhecidos como zigurates ou montanhas cósmicas pirâmides de quatro lados com degraus no topo acreditava-se que era o centro do mundo subir ao zigurate era um símbolo de subir aos céus a primeira e mais importante instrução é manter a coluna reta para que possamos acender mais facilmente nossa consciência e energia vital por essa estrada espinhal até o infinito no topo através de estados alterados de consciência o sacerdote xamã poderia se encontrar com os deuses reis e rainhas divinizados na vida após a morte em seus livros a adoração dos mortos e as duas babilônias os autores fornecem evidências conclusivas de que os deuses pagãos originais já foram homens e mulheres na babilônia cujos atributos após a morte foram posteriormente aplicados ao sol lua e planetas e se tornou o próprio fundamento do paganismo que é a natureza e o culto aos ancestrais o sacerdote também praticava adivinhação utilizando a matemática e a astronomia como ciências sagradas assim como pitágoras um iniciado no mistério babilônico a fonte primordial das religiões de mistério que se seguiram no egito na fenícia na grécia e em roma dentro do palácio do Vaticano há uma famosa pintura chamada Escola de Atenas que foi concluída em 1511 ela celebra os antigos filósofos gregos como Platão Aristóteles Pitágoras e muito mais não é nenhuma surpresa que tal pintura exista no Vaticano uma vez que acabamos de ver que os gregos são a fonte do misticismo no cristianismo e da crença na imortalidade da alma os primeiros pais da igreja católica como Jerônimo e Agostinho não deixam dúvidas a imortalidade da alma e sua continuidade após a dissolução do corpo são verdades com as quais Pitágoras sonhou selecionamos os platônicos porque eles tiveram a sabedoria de perceber que a alma humana por mais imortal que seja não pode ser feliz exceto participando da luz o legado de misticismo do grego antigo também parece incluir a ingestão de psicodélicos nos mistérios de eleuses anuais um evento religioso perto de Atenas Platão e outros gregos antigos jejuaram e beberam uma poção de uma dose específica que lhes dava visões celestiais muitos acreditam que esta poção continha cravagem da qual LSD é derivado em Fedro Platão descreve a experiência fomos iniciados naquilo que é justamente chamado o mais abençoado dos mistérios contemplamos aparições perfeitas que vimos na luz pura sendo nós mesmos puros e não sepultados nisso que chamamos de corpo através do misticismo pela meditação plantas psicodélicas jejum música ou canto o iniciado como o xamã parecem transcender os limites humanos enquanto estão em transe e aprender a verdade aparente de uma vida após a morte imediata é a prática de morrer antes da sua morte foi Pitágoras através de Platão quem trouxe estas ideias xamânicas para a civilização ocidental enquanto outros pareciam encontrar ajuda na Ayahuasca as experiências de Vala resultaram apenas em escuridão tudo era escuro a mais negra escuridão que você pode imaginar dentro e fora de mim ela queria desesperadamente saber a verdade sobre a realidade e o propósito da vida durante a cerimônia de sábado à noite no monte Shasta sua escuridão foi repentinamente interrompida e a verdade começou a brilhar quando se está na presença de Deus você sabe ele abriu os meus olhos e eu vi completamente todas as coisas como você está me vendo agora os demônios são todos reais eu os vi eles estavam rindo de mim disseram você é tão estúpida você não entende você tem um Deus criador que te ama mas você ama mais o pecado e as mentiras então uma voz me disse vá pra casa deixe tudo isso então eu senti conforto senti um amor muito grande depois disso eu pensei cara chega ela ela é mesmo muito perigosa eu tenho que me afastar totalmente dela aí ela voltou pra Suécia e eu bloqueei ela no meu celular a única coisa que eu estava pensando era naquele amor que eu senti pela primeira vez na minha vida ele sabia tudo de mim ele me mostrou como se fosse um computador tudo em apenas alguns segundos uau ele me mostrou que ele esteve comigo a minha vida inteira ele sempre esteve ao meu lado me observando eu te amo ele nos ama tanto mas tanto a vala saiu da minha vida e daí eu voltei lá pra fazer mais ayahuasca porque aquilo era minha ajuda mas dessa vez não aconteceu nada não tinha comunicação minha mãe não estava mais lá nada não aconteceu mais nada eu fiquei muito assustada quando voltei pra Los Angeles eu comecei a orar pelo Samuel Samuel caiu em profunda depressão após hospitais centros de reabilitação e drogas ele estava sem esperança do lado do meu pai eles eram muçulmanos devotos eles oravam pra lá todos os dias então eu comprei um alcorão e cobri a minha cabeça comprei um tapete eu ia à mesquita todos os dias procurando buscando aquele Deus amoroso eu sabia que ele era Deus ainda assim não dava certo a vala e eu começamos a conversar novamente e pra minha surpresa ela estava muito bem então eu disse tá bom então existe um Deus e porque nascemos muçulmanos você vai para o Deus que você conhece eu pensei tá bom isso é fácil então eu fui atrás de um tapete de orações e consegui um alcorão sabe os demônios espirituais eles ficavam ligando e desligando minha luz o tempo todo não me davam paz embora vala estivesse praticando o islam os espíritos assediavam assim como fizeram com Amanda e Roger Mornot eu tinha tanto medo que eu não conseguia nem mais dormir os meus olhos eram vermelhos eu não conseguia falar com ninguém eu estava enlouquecendo então eu caí de joelhos e gritei socorro me ajuda quem é você me ajude eu quero saber quem é você quero conhecer aquele amor que você me mostrou aquele dia e então eu voltei a dormir eu não me lembro exatamente da visão ou do sonho mas eu vi Jesus Cristo parado na porta com os braços abertos com um olhar de pura paz eu simplesmente pulei nele e o abracei e ele me disse eu já derrotei as trevas eu sou o caminho a verdade e a vida umas três semanas depois a vara me ligou de novo da Suécia dizendo Samuel não é Alá é Jesus beleza então é Jesus aí eu fui e abri uma bíblia eu não sabia que existia um Espírito Santo e sempre que a vara me contava alguma coisa ela dizia que ia orar logo depois daquilo ela estava orando Senhor somente tu pode mostrar a verdade para o Samuel o que queremos dizer ao chamarmos o velho e bom Jesus de o alfa e o ômega na história dizer formalmente que Jesus é Deus é uma má teologia é incorreto caso seus alunos Richard Rohr e Paul Niter não tenham sido claros o suficiente vamos apresentar o que Carl Runner o famoso teólogo jesuíta e engenheiro-chefe do Vaticano II ensinou sobre Jesus e a natureza do homem Runner acreditava que a encarnação literal de Deus em Jesus é um mito que Jesus era apenas um homem simplesmente uma expressão da unidade não dualística entre a divindade e a humanidade que pode ser realizada e vivida por todos nós mas Jesus não pode ser apenas um homem ele não pode ser apenas mais um professor ou profeta ou ele era quem afirmava ser ou foi o maior mentiroso da história os samaritanos não sabem o que realmente adoram mas nós judeus sabemos a quem adoramos porque é dos judeus que vem a salvação eu sei que o Messias virá e que quando ele vier ele vai ensinar todas as coisas ele sou eu que falo com você agora os estudiosos apontam para trezentas ou mais profecias do antigo testamento que apontam para o Messias do mundo ou o Cristo que viria da nação judaica você vai oferecer essa criatura a Deus como sinal o profeta Daniel contemporâneo de Pitágoras no século 6 antes de Cristo previu o ano exato em que Cristo apareceria assim como o ano exato em que ele seria morto em Daniel 9 a profecia das 70 semanas ou dos 490 dias fornece as chaves o versículo 25 diz desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias o príncipe haverá sete semanas e 62 semanas isto é um total de 69 semanas utilizando o princípio profético de tempo bíblico no qual um dia equivale a um ano contamos 483 anos começando no outono de 457 antes de Cristo quando Artaxerxes nomeou um escriba chamado Esdras para retornar do exílio judaico na Babilônia para Jerusalém com dinheiro para reconstruir e autoridade para restaurar a autonomia e sistema sacrifical de Israel ouçam as palavras do Senhor sem fazer a contagem do ano zero chegamos ao outono de 27 depois de Cristo quando um profeta chamado João Batista anunciou a chegada do Messias e sua missão eu batizo vocês com água mas vem alguém que é muito maior do que eu e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo eu vi o Espírito descer como pomba do céu e pousar sobre ele ele é aquele que batiza com o Espírito Santo eu vi isso eu digo a você ele é o Filho de Deus João exclamou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo todo judeu sabia o que isso queria dizer era um decreto de morte mas quando morreria o Messias o versículo 27 nos diz então ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana mas no meio da semana ele encerrará o sacrifício e a oferta se deixarmos a Bíblia ser a sua própria intérprete descobriremos que Deus é o fazedor da aliança Abraão eu sou o seu Deus e eu faço a minha aliança entre mim e ti farei de ti pai de multidões e reis virão até você um homem da minha idade como posso ter um filho e a como pode a Sarah Sarah te dará um filho e você o chamará de Isaac a gente tem lenha mas cadê o cordeiro para a oferta Deus vai prover o cordeiro Abraão não machuque o seu filho pois agora sei que você teme a Deus visto que não me negou o seu filho o seu filho amado Deus providenciou o cordeiro para Abraão e Isaac um símbolo de seu filho o Messias o príncipe que morreria por um planeta rebelde Jesus disse Abraão o pai de vocês alegrou-se por ver o meu dia ele viu-o e alegrou-se então os judeus lhe disseram você ainda não tem 50 anos e viu Abraão então Jesus lhes disse em verdade em verdade e vos digo que antes que Abraão existisse eu sou os judeus souberam exatamente o que Jesus estava querendo dizer eu sou o deus de teus pais o deus de Abraão o deus de Isaac e o deus de Jacó certamente tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito pois conheço as suas tristezas portanto eu te enviarei Moisés a faraó para que faças sair o meu povo do Egito mas o que eu direi aos teus filhos que o deus de seus pais me enviou e se eles perguntarem pelo teu nome que resposta darei eu sou o que sou dirás que eu sou me enviou a ti Jesus estava afirmando ser o criador auto existente o legislador o único que poderia redimir um planeta rebelde escrito pelo dedo de deus eu vos conto isso agora antes que tudo aconteça para que quando acontecer vocês creiam pai chegou a hora glorifique o teu filho para que o filho te dê glória dediquei-os a ti por meio da verdade a tua palavra é a verdade nasci e vim ao mundo com este único propósito falar a verdade quem pertence à verdade me escuta está consumado eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos estenda sua mão coloque-a no meu lado pare de duvidar e creia meu Senhor e meu Deus é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré a quem vocês crucificaram mas que Deus ressuscitou dos mortos que este homem diante de vocês foi curado a salvação não é encontrada em nenhum outro pois não há outro nome de baixo do céu dado aos homens por meio do qual somos salvos eu persegui os seguidores deste caminho até a morte prendendo homens e mulheres lançando-os na prisão como podem testemunhar o sumo sacerdote todo este conselho quando cheguei próximo de Namasco de repente vi uma luz brilhante do céu ao meu redor caí por terra e ouvi uma voz que me disse Saulo Saulo por que me persegues quem é o Senhor eu perguntei eu sou Jesus de Nazaré aquele a quem você persegue e ele me disse agora levante-se fique de pé eu apareci a você para designá-lo como servo e testemunha do que você viu de mim e do que hei de te mostrar somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém eles o mataram e o crucificaram mas Deus o ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia fazendo com que ele fosse visto ele não foi visto por todo o povo mas por testemunhas que Deus já havia escolhido nós comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou e ele nos ordenou que pregássemos ao povo testificando que ele ele é aquele quem Deus designou como juiz dos vivos e dos mortos todos os profetas testificam sobre ele todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados através do seu nome vimos então que o misticismo e a crença na imortalidade da alma vieram para o cristianismo a partir dos antigos gregos não de Jesus ou dos apóstolos tudo o que ensinavam tinha que estar de acordo com a bíblia as escrituras hebraicas que os cristãos chamam de antigo testamento o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados Jesus ensinou que Deus é uma pessoa cuja localização está no céu quando orarem digam Pai nosso que estás nos céus santo seja o teu nome venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu ele orava a Deus como a um amigo assim como faziam Moisés e Abraão Pai obrigado por me ouvir eu sei que tu sempre me ouves mas digo isso pelo bem dos que estão aqui para que creiam que tu me enviaste Pai justo o mundo não te conhece mas eu conheço e estes aqui sabem que me enviaste eu te dei a conhecer a eles e continuarei a fazê-lo o Senhor falou com Moisés face a face como um homem fala com o seu amigo meu Senhor de todo o coração eu te agradeço por ter visto o que o Senhor me mostrou para eles a meditação era uma atividade consciente e muitas vezes parte da oração que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis aos teus olhos ó Senhor minha força e meu Redentor em sua poesia os antigos hebreus usavam uma técnica chamada paralelismo onde uma frase é repetida com várias palavras diferentes para confirmar o significado pretendido lembro-me dos tempos antigos medito em todas as tuas obras quando me lembro de ti na minha cama medito em ti durante a noite a oração contemplativa chegou para mim depois de eu ter passado por todas as outras orações tradicionais mas para a maioria das pessoas que praticam isso geralmente diminui e elas se concentram apenas na contemplação mas isso é uma mentira não tem nada de contemplativo nisso o famoso monge católico Thomas Merton disse é de fato absurdo e impossível tentar compreender Deus conforme compreendido por nossas mentes devemos transcender a nós mesmos pela invocação repetitiva do nome de Jesus a Bíblia não promove em nenhum lugar o uso de mantras ou rosários que é o tipo de meditação dos místicos quando você orar não faça uso de vãs repetições todas as grandes religiões em seu nível mais maduro procuram fornecer algum tipo de método para compartimentar a mente para colocar a mente de lado e o que descobriram é que coisas como mantras cânticos qualquer coisa repetitiva tem esse efeito as bolinhas de oração não são exclusivas do rosário e do catolicismo você também pode encontrá-las por toda a Ásia se você for ao mundo islâmico você verá pessoas com rosários por toda parte toda religião descobriu isso somente o protestantismo que surgiu muito tardiamente na história que focava muito em sermões e palavras citações da Bíblia e tudo aquilo deixou de entender isso é provavelmente a única religião do mundo que não faz uso de rosários e mantras na Bíblia o povo de Deus não é místico eles nunca são encontrados esvaziando a mente fazendo exercícios respiratórios buscando intencionalmente um estado alterado de mente não tenha medo pois eu sou o seu escudo tua recompensa será grande quando Deus da Bíblia fala com o ser humano este está trabalhando ativamente orando conscientemente ou dormindo eu estava na cidade de Jope orando e em um transe tive uma visão quando voltei para Jerusalém e estava orando no templo eu caí num transe e vi o Senhor falando perceba que eles estavam orando ativamente antes do estado de transe acontecer era evidente que Deus tinha uma mensagem especial para eles que exigia a experiência de uma visão o estado de transe em si não é inerentemente bom ou mal o que significa que as faculdades humanas podem ser possuídas tanto pelo Espírito Santo de Deus ou por outros espíritos o monge budista Tishinyat Han escreveu o seguinte no budismo nosso esforço é praticar atenção plena a cada momento para mim a atenção plena é muito parecida com o Espírito Santo o que a gente vai aprender hoje o que a gente vai aprender hoje a energia interna a essência da vida ela se move dentro de nós e fluem nossos corpos ela nos dá poder interior seria o Espírito Santo apenas um outro nome para a energia como o Chi ou Prana num universo impessoal não dualístico de acordo com os apóstolos isso jamais poderia acontecer eles ensinavam que o Espírito Santo é uma pessoa que tem uma mente é uma testemunha e ora pelos crentes pode se mentir para ele ou ofendê-lo e como Jesus blasfemado quando dizemos que ele não é um Deus imortal há apenas uma maneira pela qual uma pessoa pode receber o dom do único Espírito Santo e está diretamente ligada a fé em Jesus Cristo que declarou eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não por mim ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de todas as coisas que eu disse agora veremos como o interreligioso promove virtualmente a mesma visão de mundo que a bruxaria quem somos nós a maioria não sabe você veio de Deus seu DNA mais profundo é divino o que fazemos na contemplação é descer ao nível inferior dos seus pensamentos ao nível do ser puro ao nível daquilo que chamamos pura consciência mente mística contemplativa não dualista e eu uso essas três palavras intercambiavelmente pois é a mesma coisa não existem dois há uma união uma fusão em que você sente Deus em você e você com o Deus é tudo uma questão de despertar tudo uma questão de consciência e se você estiver acessando o agora Deus ser a consciência tanto faz use a palavra que quiser pois não faz diferença não faz diferença não faz diferença Richard Rohr é consistente com o que diz o livro The Common Heart uma revisão de 20 anos de cúpulas interreligiosas anuais com participações de xamãs budistas hindus muçulmanos judeus cristãos e índios americanos no qual eles concordam que Deus é muito grande para caber em uma religião e que a autoridade espiritual é baseada na experiência interior e a alma de uma pessoa é divina também concordam que as sagradas escrituras serão apenas respeitadas se levarem à autoridade maior o autoconhecimento estes conceitos sobre Deus e a natureza do homem são idênticos aos da bruxaria uma forma de xamanismo escritores e bruxas conhecidas como Laurie Cabot e Sybil Leak explicam o círculo representa Deus e deusas o Tao a força o todo a estrela de cinco pontas representa os seus braços cabeça pernas a humanidade e todos os animais todos os seres vivos da terra é o que a estrela representa isso significa que o seu conhecimento vem do círculo da luz universal do deus da deusa a autora de 50 livros sobre bruxaria Sybil Leak escreveu buscamos a sabedoria antiga através de forças psíquicas acreditamos na reencarnação na sobrevivência do espírito após a morte isso isso é essencial para nossa fé a ciência da bruxaria é baseada em nossa capacidade de entrar em um estado alterado de consciência que chamamos de alfa o trampolim para todos os trabalhos psíquicos e mágicos entrando nessa meditação eu acho que muitas formas de meditação te levam a esse lugar tem nomes diferentes mas levam ao mesmo lugar o que as bruxas dizem acontecer durante o estado alfa nós visualizamos espontaneamente vemos imagens ouvimos informações diagnosticamos doenças enviamos energia de cura para outras pessoas viajamos para frente e para trás no tempo criamos mudanças no mundo material se isso te lembra das experiências de transe autoimpostas de Edgar Cayce é porque os mesmos espíritos estão envolvidos se disfarçam de qualquer forma que se ajuste a visão de mundo da pessoa eles não se importam com o que uma pessoa acredita desde que você tenha uma alma imortal o eu verdadeiro o Atman o eu superior dessa forma você não precisa de um salvador pois você mesmo pode se salvar você vai na direção do subconsciente mais profundo que é onde a alma reside a alma reside no subconsciente enquanto ele estava em transe a voz que todos sempre pensaram ser de Edgar Cayce disse é possível se comunicar com todos os espíritos que passaram deste plano físico há milhares de pessoas aqui ao nosso redor neste momento de milhares de leituras de transe a mensagem veio claramente através de si mesmo o homem compreenderá o seu criador esta compreensão é dada aqui neste estado embora muitos acreditassem que Cayce era um cristão protestante sua prática e seus ensinamentos pareciam mais uma forma cristianizada de xamanismo é o psicodélico mais poderoso conhecido pelo homem e Jerry o tomaria na tentativa de quebrar o seu vício a lua cheia foi até Jerry perguntando a ele se ele queria entender porque estava tão confusa meu avô estava me molestando sexualmente eu tinha apenas três anos a lua disse a Jerry para ver o seu avô falecido e pedir a ele que explicasse porque fez aquilo ele disse que sentia muito e eu disse que o perdoava o xaman me disse vá até a lua eu então fui lá e ele disse vamos lá peça eu então disse lua me dê um novo coração e ela disse sim este homem afirma que seus vícios desapareceram o que está acontecendo a lua é um ser consciente com poderes de cura ele realmente conversou com seu avô falecido viajou ele para fora de seu corpo como afirmaram Edgar Cayce e o antigo filósofo grego Platão a bíblia é clara sobre a natureza de Deus a natureza do homem e de um verdadeiro inimigo da humanidade estes são anjos caídos seres poderosos que aparecem em qualquer forma para enganar e colocar as pessoas em cativeiro eles são capazes de remover vícios que eles mesmos colocaram lá assim pretendem provar que as coisas criadas ou o reino espiritual são deuses que podem resolver os nossos problemas esses demônios me escolheram fui escolhido por eles para promover a nova era e eu fui muito leal a eles porque lembre-se eu achava que era minha mãe eu caí na mentira que eles me contaram eu acreditei completamente porque ela era muito convincente o xamã estava me ligando e perguntando sobre ela e ele disse em 25 anos fazendo essas cerimônias ele nunca viu nada parecido com o que aconteceu com Vala ninguém nunca tinha pedido pela verdade antes quando Vala voltou para a Suécia ela começou a orar por mim ela orava incessantemente diariamente e Deus ouviu as orações dela ela foi capaz de parar o trabalho desses demônios em minha vida e também entendo hoje porque os demônios insistiram tanto que Vala era uma fila das trevas e parei me afastar dela porque sabiam que de alguma forma ela seria um obstáculo para aquilo que eles queriam fazer se não falarem conforme esta palavra é porque não há luz neles a Bíblia ensina que Jesus Cristo é o criador do universo e embora ele o sustente as coisas criadas não tem imortalidade natural é por isso que o apóstolo Paulo nos diz que devemos buscar a imortalidade o acidente de avião que tirou a vida deles foi tão grave que seus corpos não puderam ser identificados eles então foram enterrados aqui mesmo seis jovens e outros sessenta e nove que não estarão com vocês em campo hoje mas que estarão assistindo a maioria dos cristãos pensa que a Bíblia ensina a imortalidade da alma eis um texto conhecido que parece sugerir isso lembre-se de mim Jesus quando quando vieres no teu reino eu te prometo hoje estarás comigo no paraíso mas será que Jesus foi mesmo para o céu naquela sexta-feira na manhã da ressurreição Jesus disse não se apegue a mim porque ainda não subi para o meu pai será que Jesus se contradisse ou há um problema de tradução os manuscritos gregos originais do novo testamento não possuíam pontuação a pontuação começou a aparecer nas cópias apenas séculos depois Jesus nunca ensinou a imortalidade da alma e claramente ainda não tinha estado no céu no domingo pela manhã portanto a pontuação correta do texto deveria ser eu te digo hoje você estará comigo no paraíso o apóstolo Pedro nos diz que mesmo o maior rei de Israel o homem segundo o coração de Deus está morto e sepultado porque Davi não subiu para os céus eu te unjo rei de todo Israel rei Davi hoje o mundo saberá que existe um Deus em Israel a alma que pecar morrerá para Jesus e os apóstolos tudo o que acreditavam sobre a verdadeira realidade foi baseado em sua bíblia o antigo testamento o que isso diz sobre a natureza do homem por quase 500 vezes a palavra hebraica nefesh é traduzida por alma mas nunca como alma imortal porque apenas Deus é imortal a palavra alma é holística significa pessoa viva e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente quando uma pessoa morre ocorre exatamente o contrário então o pó voltará à terra como era e o espírito voltará a Deus que o deu naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos os mortos não sabem de nada a palavra hebraica para espírito é ruach que significa respiração não uma entidade consciente que vai para algum lugar na vida após a morte a fé dos apóstolos estava fundamentada em seu Senhor ressuscitado o único mestre ascenso Jesus Cristo que virá novamente esta é a vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu mas que eu os ressuscite a todos no último dia Paulo nos diz claramente que os fiéis de Deus de todas as idades receberão a imortalidade juntos naquele dia combati o bom combate terminei a carreira guardei a fé finalmente está guardada para mim a coroa da justiça que o Senhor o justo juiz me dará naquele dia e não somente para mim mas também para todos os que amaram a sua vinda em um momento num piscar de olhos a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis o que é mortal deve revestir-se da imortalidade Lázaro saia esta foi uma amostra uma antecipação do dia de Jesus Cristo no qual ele destruirá a morte então quem é o responsável pelo sofrimento e pela morte Jesus disse eu vi Satanás cair do céu como um raio o pai da mentira Satanás se rebelou contra o governo de Deus e foi expulso do céu com seus anjos para a terra e se tornou o Deus deste mundo o que nos leva a fonte deste conflito a mentira original a serpente hipnótica e médium diz a Eva é certo que você não morrerá pois Deus sabe que quando você comer o fruto seus olhos se abrirão e você será como Deus conhecendo o bem e o mal esta é a fonte do misticismo a serpente estava dizendo que estar desperto ou iluminado significa que você percebe que é uma centelha de divindade uma alma imortal e que o bem e o mal coexistem em uma realidade aparentemente não dualística a consciência é talvez tudo que exista não somos indivíduos nós eu nós isso somos todos aspectos da mesma realidade ao comerem daquela árvore eles desenvolveram o que poderia ser chamado de auto senso de separação e a esse senso de separação de Deus que é a raiz de todo o mal de todo o mal o monge católico Thomas Keating diz que o mal não estava desobedecendo a Deus mas rejeitando a suposta verdade da não dualidade isto não é bíblico mas babilônico as primeiras expressões escritas da não dualidade vem da mesopotâmia ele não os criou nem macho nem fêmea Enki era o deus do submundo e assim como a serpente um suposto amigo e protetor da humanidade os sacerdotes do templo de Inaná filha de Enki personificaram sua androginia não dualística convoque servos sagrados para o ritual de virar a cabeça ou seja um transe no qual o sacerdote se torna uma mulher e a sacerdotisa se torna um homem através do misticismo a ênfase não dualística na adoração de Inaná que era vista como andrógina era de que não existem fronteiras no universo por milhares de anos Inaná que também era Ishtar na Babilônia foi adorada como a rainha do céu e associada diretamente ao planeta Vênus a famosa ocultista Helena Blavatsky nos diz claramente quem a deusa realmente representa todo deus e deusa dos antigos panteões é andrógino nosso Lúcifer a estrela da manhã sendo idêntico a Vênus é portanto o mesmo que a Ishtar dos caldeus a Bíblia diz que a adoração de deuses e deusas a adoração dos ancestrais ou orar aos santos é a mesma coisa que adorar os anjos caídos e por quê? porque os mortos não sabem de nada o historiador religioso Mircea Eliade detalha como todas as religiões antigas conheciam o Criador mas eventualmente o Deus Supremo do céu em todos os lugares dá lugar a outras formas religiosas em direção a formas mais facilmente acessíveis como o animismo que é a mesma coisa que xamanismo devoção aos espíritos dos mortos e divindades locais deuses e deusas como mostra Eliade o mundo conhecia o Criador mas eles inventaram a sua própria narrativa e é por isso que existem semelhanças aos relatos da criação e do dilúvio de Gênesis em todas as culturas da história mas eles são muitas vezes opostos de Gênesis com relação a quem é o bom Deus e o verdadeiro amigo da humanidade as evidências dos pergaminhos do mar morto mostra como o mesmo Deus que revelou o futuro para Daniel também poderia revelar o passado antigo através de Moisés Sem o dom profético a história escrita nada mais é do que meras suposições Os místicos leem a Bíblia como um meio para um fim onde a experiência interior é a autoridade máxima Para Jesus por outro lado a Bíblia era a maior autoridade o centro de seus ensinamentos sua defesa contra todas as tentações Está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus Está escrito adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás Está escrito Não colocarás o Senhor teu Deus à prova Jesus não tentou provar o criacionismo Ele o declarou No princípio Ele os criou homem e mulher O sábado foi feito para o homem O astrônomo jesuíta do Vaticano Guy Consumagno diz assim A religião precise da ciência para protegê-la do criacionismo uma heresia protestante do século XIX Os antigos pais da igreja sabiam que não deveriam interpretar a Bíblia dessa maneira Seu colega jesuíta padre William Johnston explica A aparente distorção das escrituras é típica dos místicos de origens a João da Cruz O crescimento e a compreensão vem dos místicos que vivem as escrituras por dentro E sejamos claros de acordo com os jesuítas acreditar na Bíblia como Jesus acreditava sendo um relato preciso da história incluindo uma criação literal de sete dias torna uma pessoa herege Na idade das trevas da inquisição romana ser um herege era crime punível com a morte Como disse o nosso senhor O tang de elfe é kainos tocnumates ale Ah, vá lá poupenos já sabemos que você estudou e teve educação Por acaso a tradução disso ofende vocês? Qual é a tradução? Quando ele o espírito da verdade vier os guiará a toda a verdade Isso Tindale é o que o espírito faz por meio da igreja A igreja tem muitas tradições E se o Papa estiver em contradição com Deus? Nesse caso anulio o que Deus escreveu e sigo o que o Papa diz Muito bem O que é que você diz sobre isso? Eu desafio o Papa e todas as suas leis Se Deus poupar a minha vida farei com que todos vejam que o menino que trabalha na fazenda sabe mais Bíblia que vocês Tindale confrontou a igreja católica sobre muitas coisas incluindo a doutrina da imortalidade da alma O Papa une a doutrina espiritual de Cristo e a doutrina carnal dos filósofos E vocês colocando-os no céu no inferno ou no purgatório destroem os argumentos com os quais Cristo e Paulo provam a ressurreição Se as almas estão mesmo no céu que razão existiria para a ressurreição? Oh anticristo Em 1536 o reformador protestante William Tyndale foi estrangulado e queimado na fogueira Seu crime? Traduzir a Bíblia do Novo Testamento em grego para o inglês para que assim as pessoas comuns pudessem lê-la Milhares de Bíblias que ele imprimiu foram encontradas e queimadas Apenas três cópias sobreviveram até hoje O trabalho de tradução de Tyndale foi mais tarde utilizado na maior parte da Bíblia King James o livro mais vendido da história Ele não teria aberto mão de sua vida por uma teoria Olhando para Jesus o autor e consumador da nossa fé Ele acreditava em Jesus Cristo e na Bíblia como a verdade absoluta de Deus para a humanidade Se Tyndale estivesse vivo hoje seria chamado de fundamentalista Deus Deus é grande demais para caber em qualquer religião Deus deseja que existam muitas religiões Deus quer a diversidade religiosa O Papa Francisco assinou um documento que diz exatamente a mesma coisa O pluralismo e a diversidade das religiões são desejadas por Deus Ao referir-se a este documento o Papa apelou a uma unidade que transcende um mero pacto político Deus está se manifestando em todas as religiões de um jeito ou de outro assim podemos transcender a intensidade das diferentes interpretações pela experiência da unidade que vem através da oração contemplativa Eles ensinam a aceitar tudo e a todos porque é mais de um caminho para Deus As práticas de formação espiritual realmente desconstroem a doutrina e tem como objetivo trazer essa falsa unidade entre todas as religiões O problema com essa ideia é que ela incorpora a verdade junto ao erro mas de uma maneira que fique bonito aí quando você traz à tona as verdades bíblicas passam a te enxergar como perturbadores da paz o que incomoda eles não é que ensinemos o erro mas o fato de estarmos ensinando a verdade eles odeiam a verdade depois de passar quase nove anos na formação espiritual Stephanie decidiu deixá-la completamente ela casou-se com Donde e logo começou a escrever sobre os perigos do misticismo Satanás quer que todos fiquemos presos ao silêncio Stephanie é uma fundamentalista um termo surgido no protestantismo do início do século 20 que descrevia os cristãos que acreditavam que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus para a humanidade O Papa João Paulo II tentou transformar este termo em algo ruim em 1999 criou um conselho interreligioso de 200 líderes religiosos para condenar os fundamentalistas cristãos O grupo chegou à conclusão de que os fundamentalistas religiosos que se recusam a acompanhar o movimento ecumênico global devem ser silenciados Karl Runner engenheiro-chefe do Vaticano II disse a mesma coisa mas de uma maneira não tão sutil O cristão do futuro deverá ser o místico do contrário não existirá Sentado ao lado de Runner está Joseph Rettinger o futuro Papa Bento XVI que afirmou Tive a honra de participar do Vaticano II como especialista e meu amado antecessor João Paulo II como padre conciliar O Papa jesuíta Francisco que afirma que a sua espiritualidade vem diretamente do Vaticano II transmite a mesma mensagem Um grupo fundamentalista ainda que não ataque ninguém é violento O fundamentalismo é uma praga O fundamentalismo é uma doença para quem acredita na verdade absoluta Temos que combatê-lo Temos que ficar atentos a qualquer tipo de fundamentalismo já que ele vê apenas o bem ou o mal ou se preferirem justos ou pecadores Ele então afirmou que o mundo exige que enfrentemos todas as formas de polarização que poderiam dividi-lo nestes dois campos No final de seu discurso observe que sua sugestão de unidade é aquela que semeia a paz no estilo contemplativo de Thomas Merton Mente mística contemplativa não dualista E usa essas três palavras intercambiavelmente pois é a mesma coisa E qual é a mensagem pluralista do Papa para o mundo? Seja um místico assim como Thomas Merton O monge católico Wayne Thysdale concorda? O misticismo é o nosso recurso mais eficaz para a transformação É a prática da oração centrante a oração não conceitual que tira o homem do seu buraco por assim dizer Estamos crescendo em Deus e a evolução é o canal de crescimento para a própria vida divina O Papa Francisco reflete a mesma noção panteísta Todas as criaturas avançam conosco e através de nós em direção a um ponto comum de chegada que é Deus O padre jesuíta William Johnston acrescenta As grandes religiões compartilham a crença de um destino comum É através de um espírito uma fé comum que é basicamente humana A crença de que estou bem e você está bem O espírito de que Johnston fala não é o Espírito Santo A Bíblia diz que o Espírito Santo nos leva diretamente a Jesus Cristo justamente por não estarmos bem O coração é mais enganoso do que todas as coisas desesperadamente perverso pois todos pecaram Existe um caminho que parece certo para uma pessoa mas o seu fim é o caminho da morte A torre de Babel é talvez o maior símbolo do humanismo ou seja da tentativa da humanidade de se salvar Novas evidências arqueológicas mostram que a torre era real Encontrada há mais de 100 anos no que era a antiga Babilônia esta estela data de cerca de 600 anos antes de Cristo Uma inscrição do próprio Nabucodonosor afirma que ele reconstruiu a torre chamando-a de Ziggurat da Babilônia Vemos o edifício e seu construtor bem aqui na mesma peça O que mostra claramente os sete andares e um layout do templo no topo E se ele foi reconstruído é porque já havia existido antes Acredita-se que Etemanak seja a torre de Babel bíblica um símbolo do misticismo uma rebelião organizada contra o Deus do céu Os babilônios acreditavam que o seu Ziggurat era o centro do mundo Ao subir as escadas em transe acreditava-se que o antigo sacerdote xamã transcendia os limites humanos e a ordem criada Em todos os continentes da Terra pode-se encontrar a ideia de ascender aos céus quer em transe quer após a morte simbolizada pela subida de uma montanha uma árvore um pilar ou uma escada Este simbolismo era conhecido por Abraão que vivia na Mesopotâmia antes que Deus o chamasse para fora da Terra do Ziggurat Agora o neto de Abraão Jacó que certamente ouviu falar dos igurates na Mesopotâmia está voltando para lá para encontrar uma esposa entre os parentes de sua mãe Ele está com medo Numa noite durante sua jornada Deus mostra a ele a verdadeira escada para o céu com o anjo subindo e descendo por ela e o Deus de Abraão estando em seu topo Quando ele acordou sentiu a presença de Deus e disse Esta é a porta do céu Os antigos Babilônios chamavam a torre do templo de Babilu ou Portão de Deus Aqui Jacó está admitindo que reconhece a diferença Ele viu que o Criador dos céus e da terra que está acima e além da criação é o único Deus que pode nos ajudar com os nossos problemas e o único Deus digno de adoração Sou guiado pela mão que me mostrou a porta do céu É o Senhor Deus dos meus pais quem conquista as vitórias para o teu servo Jacó O padre jesuíta William Johnston promove uma torre de Babel moderna Acredito que existam muitos caminhos para a sabedoria Cada religião é um caminho Devemos nos unir formar uma única família e construir a terra E segundo ele que material constrói a sua torre? O esforço deve ser feito de forma passiva É o alfa de alta amplitude ou seja o estado alterado de consciência que constrói a terra Jesus descreve dois caminhos um caminho largo que leva destruição e um caminho estreito que leva a vida A estrada larga como a torre de Babel é alimentada pelo misticismo que leva ao universalismo onde todos serão eventualmente salvos Por outro lado a estrada estreita como o sonho de Jacó revela Jesus O que eu digo é verdade Você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem O próprio Jesus afirmou ser aquela escada entre o céu e a terra Quem é você? Quem eu disse que era desde o início? Jesus advertiu que falsos profetas vestidos de pele de cordeiro alegando serem cristãos pregariam a mensagem da estrada larga E é exatamente isso que ouvimos de alguns dos principais místicos católicos romanos Todas as religiões em seu nível mais profundo conduzem ao centro da realidade elas são uma Nós ou eu nós e isso somos todos aspectos da mesma realidade Deus é grande demais para caber em uma religião A verdade é que Deus quer que haja muitas religiões Sendo assim qual é a real do misticismo? Se a maior autoridade se baseia em experiências anteriores quem dita as regras? No fim das contas é um estado policial e a ascensão do anticristo O toque de recolher militar já está em vigor Voltem para suas casas imediatamente Já ouvimos William Tyndale identificar a Roma Papal como sendo o anticristo assim como Martinho Lutero e outros reformadores protestantes da Idade Média É necessário deixar claro que estamos aqui falando de um sistema e não de indivíduos Existem muitas pessoas sinceras que vivem à altura da luz que possuem atualmente Muitos não acreditam que o anticristo exista hoje pensam que ele já veio ou que ainda não veio Mas a Bíblia diz que ele já surgiu há cerca de 1500 anos e que continuará existindo até o fim dos tempos Alguns estudiosos contaram mais de 100 pistas bíblicas Cada pista deve se encaixar e apenas um sistema na história se encaixa em todas as pistas E aqui estão apenas algumas Anteriormente vimos como Daniel capítulo 2 previu quatro impérios mundiais sucessivos e a divisão do quarto império que é Roma em 10 reinos representados pelos 10 dedos da estátua Daniel 7 apresenta a mesma profecia cronológica com quatro bestas ou animais sendo que a quarta possui 10 chifres Depois disso Daniel revela algo interessante Um chifre pequeno surgiria entre os outros 10 chifres O chifre pequeno surge na Europa após a divisão de Roma pagã em 476 d.C. Este chifre elimina três dos dez reinos da Europa Os Érolos Vândalos e Ostrogodos em 538 d.C. o general romano Belisario quebrou com sucesso o cerco de Roma por parte dos Ostrogodos Embora esta tenha sido apenas uma fase de um conflito que durou décadas na Itália foi aí que um novo conjunto de leis romanas conhecido como código Justiniano foi promulgado tornando o papado o chefe supremo da única religião legal a fé católica esta estrutura legal abriu caminho para o papado obter a sua própria autoridade civil e através dos seus aliados perseguir e matar hereges durante mais de mil anos utilizando o princípio de tempo profético da bíblia no qual um dia corresponde a um ano vemos que Daniel e Apocalipse predizem exatamente o mesmo período de perseguição ou seja 1260 anos a partir do ano 538 depois de Cristo o chifre pequeno é diferente dos outros reinos anteriores ele é religioso e político na bíblia a mulher é símbolo do povo de Deus uma prostituta representa os crentes que se afastaram da verdade bíblica para abraçar outras ideias religiosas referindo-se ao anticristo Paulo diz ele veio de nós mas nunca fez parte de nós em Apocalipse ela é chamada de a mãe das prostitutas ela é chamada de Babilônia misteriosa uma mistura de cristianismo e dos reinos pagãos antes dela ela ela engana o mundo inteiro com sua feitiçaria que vimos ser alimentada pelo misticismo e pela crença na imortalidade da alma o logotipo o logotipo da capa deste catecismo da igreja católica é de origem pagã foi adaptado de um túmulo abaixo do vaticano simbolizando a felicidade que a alma do falecido encontra além deste fundamento eles ensinam uma forma cristianizada de adoração aos ancestrais cremos na comunhão com os mortos que estão sendo purificados e abençoados no céu podemos rezar com e para Maria e devemos pedir aos santos que intercedam por nós a família do morto aprende a viver em comunhão com aquele que adormeceu através da oração por ele e com ele isto não é bíblico isto é paganismo porque de acordo com a bíblia os mortos não sabem de nada nosso amado guru nosso paramahansa Yoganandji santos de todas as religiões nos curvamos a todos vocês o que queremos dizer quando chamamos Jesus de Nazaré o alfa e o omega da história dizer formalmente que Jesus é Deus é religião ruim é errado ela é uma blasfemadora pois afirma que Jesus não é Deus ao mesmo tempo em que ela afirma ser Deus e capaz de perdoar pecados não são apenas dois há uma união uma fusão na qual você sente a presença de Deus em você e você como Deus você não pode ver Deus porque quando você é Deus não há o que se ver o Papa não é um mero homem mas por assim dizer Deus mantemos nesta terra o lugar do Deus todo poderoso o que posso fazer pelo Senhor eu vim me confessar me abençoe Padre porque pequei quais são seus pecados filho eu perdoo seus pecados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo obrigado Padre Apenas um dos dez mandamentos tem que ver com o tempo é sobre o sábado semanal do sétimo dia do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado lembra-te do dia de sábado para santificá-lo seis dias você trabalhará e fará todo o teu trabalho mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus do anoitecer ao anoitecer celebrareis o vosso sábado Roma afirma abertamente ter mudado o sábado para o domingo o que eles dizem ser o sinal de sua autoridade o mandamento moral inscrito pela natureza no coração humano é um sinal a Bíblia declara que o sábado do sétimo dia é o sinal da autoridade do Criador e que suas leis são inscritas nos corações humanos pelo Espírito Santo e não pela natureza pois isso é uma ideia pagã exatamente 1260 anos após a transição legal em Roma o Papa foi levado prisioneiro em 1798 pelo general Berthier de Napoleão foi aí que o papado perdeu a sua soberania de Estado no entanto ele a recuperou novamente em 1929 por meio do Tratado de Latrão A influência do papado medieval esteve em sua maior parte confinada à esfera da Europa mas hoje ela influencia o mundo inteiro à medida que a sua ferida mortal está sendo rapidamente curada precisamos precisamos ficar atentos a cada tipo de fundamentalismo no Estado em que o mundo está hoje precisamos de uma voz moral como a do Papa Francisco focar na humanidade é algo crítico neste momento isso porque há muita polarização divisão e conflitos no mundo Nos últimos anos o Papa Francisco juntou-se a uma coligação de líderes que representam algumas das maiores e mais poderosas empresas do planeta Segundo o comunicado de imprensa a parceria coloca os membros da coligação sob a orientação moral do Papa O Papa Francisco apresenta aquilo que parece ser um papado mais amável e gentil afinal ele diz que a sua espiritualidade vem diretamente do Vaticano Segundo teria o papado mudado? Não O direito à liberdade religiosa não é um suposto direito ao erro e tem os seus devidos limites que são inerentes de acordo com as exigências do bem comum ou seja a liberdade religiosa não é permitida para hereges ela é limitada apenas ao que Roma diz ser moralmente correto Segundo a Bíblia o anticristo teria mais uma vez o poder para perseguir e matar aqueles que discordam de sua filosofia e leis mas a autoridade dela terminará quando Jesus voltar não temam aqueles que matam o corpo mas não podem matar a alma mas sim tema aquele que é capaz de matar tanto a alma quanto o corpo no inferno Jesus não está falando sobre uma alma imortal aqui mas sim que ele é ao mesmo tempo o juiz e o doador da vida quem preserva o futuro daqueles que morrem por ele e que tira a vida futura daqueles que o rejeitam eles serão ressuscitados julgados e então junto com o diabo e seus anjos destruídos deixarão de existir para sempre a bíblia chama isso de segunda morte porque é permanente pois o nosso Deus é um fogo consumidor veja Deus não é cruel ele é santo Sodoma e Gomorra são apresentadas como exemplo do fogo eterno serão cinza sob a sola dos seus pés a fumaça do seu tormento acenderá para todo sempre assim como Sodoma e Gomorra não estão mais queimando hoje o símbolo do apocalipse da fumaça subindo para sempre significa que o fogo fez o seu trabalho e que os resultados da rebelião contra Deus nunca serão esquecidos aquele que criou o tempo e o espaço o único transcendente diz eu sou o alfa e o ômega o começo e o fim o senhor fala em profecia para que os homens possam saber que ele é o Deus vivo e que os acontecimentos deste mundo conturbado estão nas mãos do seu criador eu contei isso para vocês agora antes que tudo aconteça para que quando acontecer vocês creiam como vemos os místicos afirmam ser transcendentes porque acreditam que suas experiências comprovam a imortalidade da alma e esta é a primeira e mais importante instrução ter a coluna reta para que assim possamos acender mais facilmente a nossa consciência e energia vital por essa estrada espinhal até o infinito também vimos como esta crença vem da mentira original no jardim do Éden no fim das contas é uma questão de possessão seja pelo espírito santo ou por outros espíritos os anjos caídos eles têm os seus feitiços Deus por outro lado usa o evangelho é uma mensagem uma proclamação sobre Jesus Cristo que é levada a vida pelo espírito santo o espírito santo em quem confiamos tem uma mensagem 100% alinhada com a palavra de Deus não apenas em parte mas toda ela 100% e é assim que a gente determina a diferença entre os dois espíritos ele ordenou que eu levasse a verdade dele a todo mundo e é isso que tenho feito eu não digo nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que aconteceria que o Messias deveria sofrer e que sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos proclamaria a luz tanto para o nosso povo como para os gentios o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê eu voava em jatinho particular eu tive essa vida por 17 anos e meio eu deveria ser a última pessoa a acreditar em Jesus mas é verdade ele entrou na minha vida a paz e a alegria que recebi com Cristo supera tudo é como diz a Bíblia ultrapassa todo entendimento humano podemos embarcar em um relacionamento com ele a partir de uma decisão uma decisão lógica quando abrimos a Bíblia e ele fala conosco pelo Espírito Santo isso vai direto para o coração é um relacionamento que a formação espiritual não consegue dar é baseado na verdade amigos eu não sou pago para estar aqui eu só faço isso para dividir com vocês o amor de Jesus não há salvação em ninguém mais pois não há outro nome debaixo do céu ou dado entre os mortais pelo qual devamos ser salvos pessoas que me conheciam há muito tempo simplesmente não conseguem entender porque eu deixei Hollywood com todo o seu dinheiro e fama eles dizem que eu sofri lavagem cerebral eu então respondo sim eu passei por uma lavagem cerebral minha mente estava imunda e somente o sangue de Jesus poderia lavá-la não sei se que eu não sei não sei se Amém. Amém.